Eu falei o que é merda? Aham Aí ó Xero Felps, valeu o que eu entende? Vamo lá É, Requel, eu tô me ouvindo agora Xero Nascore Felps abriu a ambulância Com quatro novos pacientes Vai ter que fazer a chamada de novo Não, era só eu Era só eu Agora sim, tamo on Tamo ok Bora lá, bora apagar Vou chamar o nosso bot Aqui, só um instante Ele vai dar Pode ir Pode ir? Bora então Fala galera, boa noite Tudo bom? Estamos aqui mais uma vez Reunidos com convidados Célebres e ilustres pra Compartilhar com a gente Esse podcast do News Inside Vamo fazer uma chamadinha aqui Pra que vocês Que estão acompanhando ao vivo Aqui na Twitch Possam também reconhecer E comentar nos comentários Aqui da lateral Se já colado estiver apontando Vamo lá Seven, Luene Por favor Deem seu olá Olá Tudo bem? Olá Caro Decomaya Por favor E aí galerinha Beleza? Obrigado pelo convite É um prazer estar aqui com vocês Mestre Venão Por favor Opa, e aí galera Tudo bom? Obrigado pelo convite Estamos aí Lin Pumper Fala Linus Tudo certo? E querido patrão Amido Opa, e aí? E eu aqui da Oli Acompanhando com vocês Mais um podcast Bom Amido Quer apresentar o tema da noite Pra gente poder começar a conversa? Bom gente O tema da noite Hoje no caso A gente vai falar sobre streaming No geral Seja ele aqui da Twitch Pra vídeos Música Entre outros Que a gente Tá disposto Onde isso vai parar? Tem tanto serviço de streaming Chegando aí E quanto que isso vai dar no bolso também? Dói Mas vamos começar a conversa Olhando aqui Pra nossa realidade Eu imagino aqui Que todos já Utilizem Algum tipo de serviço De streaming Seja pra música Seja pra filmes Pra jogos Até agora Que a gente tem chegando Aí nos últimos meses Então vamos Conversar E dar a nossa opinião E até sugestão também Se a gente tem Algum serviço Que a gente já utilize Que a gente possa Recomendar Pra quem esteja Acompanhando com a gente Também E saber a opinião de vocês Então vamos começar aqui Com esse casal espetacular Seven e Luane Olá Então Assim Em relação a Ah ok Em relação a serviços Pois De streaming A gente A gente consome algum De jogos A gente acaba Não Consome Não 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 Eu acho Que o áudio Do Chegue da Luane Tá dando uma Engagada É Tá picando Tá picando Tá picando Não Começou a picar Eu falei Caramba O que que eu faço A gente A gente Viu que Hoje Eles estão Resumindo Eles estão Reclamando Que o serviço De streaming Lá não Funciona Muito bem Eu acho Que é A coisa da internet Eu acho Estamos ouvindo Estamos ouvindo Melhorou Então assim O que a gente Utiliza mais Tem sido O Netflix A Amazon Acabou que A gente tem Utilizado Bastante No geral Não dá Para se escolher Muitos Porque Que nem vocês Falaram É questão Financeira Você tem Que acabar Selecionando Alguns E esperar Que venha A coisa boa Para tu assistir Para tu Utilizar Porque Se for Para assinar Todos É impossível Porque É uma Disney Plus Agora É uma das Que a gente Queria Mas por enquanto Não dá Tem que esperar E vocês Utilizam algum Serviço Para música Ou só Para filme Não Para música Também A gente Utiliza O Spotify Já utilizamos Aquele Tidal Não sei se é Assim Que fala A gente Utilizou Por um tempinho Mas a gente Utiliza Mesmo O Spotify Porque tem Plano Família E acaba Valendo a pena A gente Divide Então No geral De música É só Spotify Mesmo E Para filme Sério A gente Utiliza A Netflix Tem a Amazon O que mais? É bom Porque aqui em Portugal A gente tem bastante Promoção Tipo Você Pega Tal operadora E você Recebe 24 meses De HBO Por exemplo No HBO Portugal Que é o Serviço Extreme Da HBO E então Assim Aí acaba Ficando mais Tranquilo Porque Não precisa Apagar Já está De graça De certa forma É interessante A proposta E desses serviços Que vocês estão Utilizando Qual opinião Que vocês Têm Por exemplo Aí para Portugal Porque a gente Entende também Que dependendo Do país Muda-se também O conteúdo Que eles ofertam Para vocês Qual que vocês Consideram Que é mais interessante Para o usuário Ou se vocês Têm alguma Estratégia Que vocês Preferem ter De angariar O conteúdo Olha Eu vou Pois assim O que a gente Mais tem utilizado É a Netflix Porque Primeiro ela está Mais tempo aí Acho que é a primeira Que a gente assinou Na época Porque saiu Teve promoções No Brasil mesmo Antes de vir para cá A gente já assinava E o pessoal Costumava Costumava dizer Tem um monte Tem um monte de filme Tem um monte de série Naquela época Que saiu um monte de série Saiu um monte de conteúdo Hoje em dia Confesso que está Um pouco complicado A gente não está achando Muita coisa mais para assistir Porque você chega A assistir tanta coisa Que começa a ficar Meio escasso Mas eu acho que Financeiramente Está valendo a pena Manter para a gente Esses dois Isso É não É só Desculpa te contar Mas assim Uma coisa que eu acho interessante É que muitos serviços De streaming Que a gente utilizava No Brasil A gente preferiu manter As contas do Brasil Pagando em real Porque vale mais a pena Do que pagar em euro Uma vez que Claro Mas provavelmente É porque vocês Ganham em euro E a conversão Deve ficar misturada Ou não Mais ou menos Porque a gente usa Do dinheiro Porque a gente também Tem uma fonte de renda No Brasil Então a gente usa Do dinheiro Da fonte de renda Do Brasil A gente nem faz Mas a conversão Vale a pena Usar do Brasil Então Não Também Também Vale Porque por exemplo Quanto custa um serviço Por exemplo Por exemplo A Amazon Prime Vai custar Se eu não me engano 5,99 euros Nossa É muito mais caro Exatamente Muito mais caro Aí tu vê A Amazon Que está No Brasil 9,90 9,90 Tipo assim Não vale a pena Continuar A gente nem Não mudou Mas pegando o exemplo Da Amazon Vocês conseguem usar Por exemplo Serviço de frete Grátis aí Não tem Não tem essa questão De independista E brasileira Vocês não conseguem usar Não Só se a gente fosse Fazer compra Pro Brasil Tipo por exemplo Comprar alguma coisa Pra minha mãe Então vocês focam Hoje por exemplo No serviço da Amazon Pra stream Por isso que pra vocês Não faz diferença Só pra stream E é Pra stream Tipo da Amazon Ainda tem aquela Questão dos loots Que você pega Tem aquelas Coisinhas a mais Tem o próprio Serviço de música Que eles tem Sim É uma porcaria É bem limitado Nem compara Pra quem tem Spotify É Aí a gente acabou Nem utilizando Por exemplo O Disney Plus É um que a gente Está muito interessado Porque você não acha Mais coisa da Disney Em lugar nenhum Então É tudo lá Só que Como a gente Nesse caso A gente teria que pagar Acho que euro Não teria a conta Mais de lá Porque a gente Manteve a nossa Aqui não teria como Teria que criar do zero Aí não está compensando mesmo E o HBO A gente conseguiu Quando a gente Instalou a internet Que veio esse Plus Esse a mais Mas no geral A gente acaba Focando mais nesse Porque Não mito que na HBO É difícil se acostumar Com a legenda Ah é Gente Por que? É Porque É português É português E Muito diferente É o É o É o É o É o É o Pois Eu estava vendo Eu estava vendo Alguma coisa Que parecia Fisguinha Fisguinha Caralho O que é fisguinha Aí eu fui descobrir Que era estilingue Eu falei Ah Caralho Chega no momento Que você não entende O contexto do negócio E quando está em inglês Ainda a gente se safa Porque a gente ouve E consegue entender Mas se está em outra língua Tem coisa que passa Então eu não entendo Gente Mesmo ser o português Não é É o português de Portugal O HBO É muito rápido É difícil de entender Eu tenho uma dificuldade Aí na Netflix Já não Porque na Netflix Você pode escolher Às vezes a legenda Às vezes tem a legenda Português do Brasil Português do Brasil Ou português do Brasil A maioria das coisas tem Algumas coisas ainda não tem Por exemplo O The 100 Que é um exemplo Que lá para o final Da temporada Da série Ele não tem mais legenda Em português do Brasil Só tem português do Portugal Aí a gente tem que Tem que aceitar Tem que dar um jeito Você já falou Português de Portugal Você nem falou Português do Portugal Não É brasileiro Vocês sabem Que português do Brasil Aqui eles chamam de brasileiro Isso É português brasileiro E português de Portugal É Eu sou o povo da emancipação A gente criar o idioma brasileiro Eu concordo A trinta A trinta E se vocês usarem VPN Para acessar o catálogo brasileiro Não conseguiria? Eu já pensei nisso Só que assim Claro Teria que pagar um É porque eu não conheço muito Sobre VPN A verdade é Você poderia inventar uma desculpa Mas a verdade é que eu Para VPN Eu me bato todo Até na Steam Porque é um grande problema Para a gente Em relação a Steam Porque presente que a gente recebe Ele não deixa a gente abrir É verdade Aí eu tenho que Achei um modo De conseguir abrir Com a VPN Só que assim Para Travado Fica bem ruim Então Eu não sei como funcionaria Em questão de stream Como funcionaria Eu nunca vi ninguém Fazer isso Eu acho que puxaria bastante Assim da internet Quando você usa aqui Pelo menos aqui com a gente Aqui é tipo 500 mega Mas tipo Divide em uns 4 pessoas 5 Então Acaba ficando Tipo Mas é bem O conteúdo em si Eu acho que não muda muito Do Brasil E de Portugal Algumas coisas Eu acho que não tem aqui Por exemplo O Irmão do Jorel Que é um desenho Que a gente curtia pra caramba Aqui a gente procurou Não tem no catálogo Da Netflix Eu falei mais Por causa da legenda mesmo Entendeu Pegando o catálogo BR Vocês conseguiriam Botar a legenda Ptbr É um problema específico Da HBO Porque Netflix e Amazon Eles tem Qualquer legenda Qualquer assim Mais ou menos Eu ia sugerir Pra vocês darem Uma buscada Na HBO Eu ia sugerir Pra vocês darem A senha pra gente Coloca a senha A senha A senha A HBO Ela tem agora Com a reformulação De toda a Warner Media Ela tá recebendo O material que é Da Cartoon Network Ah é Legal Legal Eles estão começando Um serviço Que teve ano passado Nos Estados Unidos Que é a HBO Max E deve estar chegando Pra cá em junho No Brasil E desse conjunto De conteúdo Que eles têm licenciado O Cartoon Network É um deles Então pode ser Que tenha por lá Se tiver oportunidade De dar uma conferida Depois pra saber Se uma versão De vocês já tem Pode ser que esteja lá E na HBO Tem a vantagem É que muito filme Que vai sair no cinema Já vai sair de lá Também direto Nesse ano Sim As outras não estão Indo muito Por esse lado A Mulher Maravilha Foi pra lá Não foi? Foi Foi Só que por enquanto Só tá restrito Nos Estados Unidos O resto do mundo Ainda não consegue aproveitar O show O show da Disney+, saiu Só que Muita gente não gostou Que isso ia ser mais Temática criança Foi um tema mais adulto Com animação Mas Eu gostei do filme Ainda não vi Mas No caso Eu achei legal Gostei do filme Ia sair realmente Diretamente Chama Soul A vida é uma festa Ah sim E também Ontem Teve um que estreou Na Prime Aliás Saiu no cinema Lá nos Estados Unidos Com a estrelação Tudo Mas Saiu na Prime Que é um filme Da Sessão da Tarde Muito conhecido Que eu vi Hoje Hoje eu abri A Amazon Tava lá A Disney Plus Também teve uma estreia Raya e o Último Dragão Que é Aquele serviço pago O mesmo esquema Que eles fizeram Com a Mulher No ano passado Eu acho uma sacanagem Isso aí Eu Olha Estão falando aqui Que você confundiu Tudo o título do Soul A vida é uma festa É outra coisa É que eu Estou com ele aqui aberto Mas eu não quero tirar O foco daqui Estou vendo com o canto do olho Estou falando aí Que você é burro Só isso Posso ser Mas não vesgo Porque a hora que eu conseguir Olhar lá e aqui Ao mesmo tempo Aí acerta as coisas Que profissional Meu Deus O cara trabalha na Globo Fica lendo no TP Tomar Bom Bom Vocês querem colocar Mais alguma coisa Ou já Já podemos Então Eu Eu te peguei Eu sou assinante Do Game Pass E O Game Pass Ele deu Um mês gratuito Para testar O Disney Plus E cara O Disney Plus É muito bom Muito bom mesmo Aqui Pelo menos aqui Está custando 27 conto 27,90 Se eu não estou enganado E eu assisti VandaVision Eu assisti o Mandaloreando Assisti um pouco também O Mulan Que eu não tinha assistido O Live Action Eu assisti muita cor O catálogo deles É muito bom E chegou recentemente Igual ele falou ali Aquele A nova animação lá Que está cobrando 69 reais É quase um preço Para ir para o cinema Está ligado Eu acho que o cinema Saiu mais caro Só para explicar Que assim A Disney Ela está com uma estratégia Diferente Da HBO Max A HBO Max Falou que com o plano Da assinatura deles Todos os filmes Que estrearem agora Em 2021 Vão sair simultaneamente Cinema E no serviço de streaming No mesmo dia Sem custo adicional A Disney está fazendo Diferente Ela lança No cinema E no serviço de streaming No mesmo dia Para o serviço de streaming Quem tiver interesse Vai pagar um passe Né Próprio De 69 69 reais Acho que é o valorzinho Certo E você tem um mês Para assistir esse filme Durante esse período No final do mês Ele passa a ser gratuito Aí esse do Raya Por exemplo Ele vai ficar gratuito A partir do dia 24 de abril Nossa Não é melhor esperar Vamos esperar Mas com esse preço Já vem com a pipoca E a mina do lado Que porra É que na verdade Na verdade é o seguinte Não é que na verdade É o seguinte Se você for assistir sozinho Eu concordo com você Que é um absurdo Agora se você tem Uma família De quatro pessoas Três filhos E você ia para o cinema Para assistir E agora em pandemia Você não tem escolha Pode sair mais barato Porque isso aí É mais ou menos 20 reais aí Uma entrada É verdade Para cinco pessoas Sai 100 reais E aí você desconta O preço de comida Mas isso aí Está aí Claro Fica em 90 Ainda sai mais barato Que em 5 Pagar 100 Sem falar Gasolina Gasolina Estacionamento Estacionamento Exatamente Eu acho que o preço É absurdo Eu acho que o preço Eu que não deveria cobrar Cara Eu acho que não deveria Já é caro Já é caro Você pega o Amazon Prime É nove conto Dizem acho que está 30 27 Eu não lembro agora E é rico o catálogo deles Viu O tamanho do catálogo Dá uma surra na Amazon De quantidade E ainda os caras Pegam e querem cobrar Mais ainda Para você ver o filme No dia que sai Cara Tipo Não é mais Eles cobram basicamente Três assinaturas Para você assistir É É surreal Vamos lembrar que assim Eu fiquei sabendo Esses dias Dentro da Amazon Prime Tem a Paramount Plus Se você não tomar cuidado Você clicar Ele vai te cobrar O valor da Paramount Plus E outra Eu já fiquei decepcionada Da Paramount Plus Porque eu estou vendo Se o Star Trek descobre Desde que saiu Se o 1 Se o 2 Se o 3 Se o 4 Paramount Plus É Tem esse detalhe também Alguns serviços no Brasil Eles estão trabalhando Com o que eles chamam De serviços de subcanais Então você tem por exemplo A Apple TV Plus Você paga lá Acho que é R$9,90 por mês E você tem como a Amazon Um subcanal da Paramount Plus Que você paga adicionalmente É a mesma coisa Para os outros canais Tem a Smithsonian Tem a Nickelodeon São todos canais complementares E cada um pagando a parte Então precisa ficar atento Para não Exato Precisa ficar atento Para não pagar Mais uma coisa Que você não tem interesse Cara O que o Tefi falou aqui no chat É a favor Se for Porn Eu pago Se não for Porn Eu pago Eu acho que quando você Relatar o preço Eu acho que quando você coloca O salário mínimo brasileiro E coloca o valor Do negócio desse tão alto Sabe Tu olha e fala assim Será que realmente Eu preciso ter condição De pagar esse negócio Tipo todo mundo Sabe Fora de realidade Realmente No geral é complicado Uma pessoa que tem que pagar Alguém Alguém Tudo Em 69 conto Num negócio só Tipo Né Tipo Que graça É Que graça Eu achei meio Meio estranho Eu achei que não foi Bem pensado De fato O Deco Explica pra gente o seguinte Você só consome O Game Pass E streaming de vídeo E o Spotify Eu já fui assinante Por um tempo Larguei Fiquei assinando O que? Uns 6 meses Aí larguei Aí tem o Game Pass Game Pass contato Com o streaming também Não conta? Sim É É É É É É É Vamos Vamos Eu vou considerar Assim Ele é um serviço Né Que você assina E você ganha A opção Se você tiver Por exemplo Um celular Android Pro Pro xCloud Sim Que aí se torna Streaming Né Exato Então Se a ideia é games Tá valendo Games tá valendo É Sim Aí o Netflix Amazon Prime Usava o Spotify Eu uso o Spotify De graça agora mesmo Com os anúncios Um chatão lá no meio E o Game Pass Cara O Game Pass E a Disney Por causa da regalia Do Game Pass Porque no Game Pass Ele é tipo Ele tem tipo Umas regalias Tipo da Twitch Ou da Prime Aqueles lootzinhos Aí tem lootzinhos De jogos E aí nesse lootzinho Veio um mês aí Pra testar Na chegada Quando chegou né Aí eu peguei Testei Achei muito bom Vai 27,90 todo mês É foda Cara Aí tem Netflix 32 Aí tem 9,90 Da Amazon Prime Aí tem Spotify Não dá 32 O plano normal O plano Eu pago Eu pago Eu pago 32 Eu pego o plano Merrequinha Só dois Não tenho grandes condições De pagar 50 conto Aliás É um termo Que eu pego lá Do Eu acho que é Do Dory Prata Lá do Meio Beach Chamado Balcanização Do streaming Isso O cara falou Há dois anos Que não tinha Tanto ideia Ainda de ter Paramount Plus HBO Cara O negócio Tá num Negócio Que Como eu falei Eu tava vendo Side Track Nenhum Agora eu vou ver Side Track No outro Daqui a pouco Dá um treta Dá uma boa Não quer mais Paramount Daí vai pra HBO Daí Ah E não querem E não querem Que piratarei Né Aliás Aumentou muito O uso de torrent Por causa disso Muito Não Eu não tenho A menor dúvida Pois é Tem mais alguma Posição Pra compartilhar Com a gente Mr. Deco Não Tranquilo Isso realmente Aí eu usei Eu usei o Spotify Usa o Game Pass Netflix Maravilhosamente Cara É muito difícil Já pensei tantas vezes Em cancelar Netflix Mas eu falo Cara Netflix tem um catálogo Tão bom Velho Tem uns originais Netflix lá Que é top Cara Demais Sabe Pra quem tem filho Também é muito bom É E eu sou pai Tem uma menininha De dois aninhos Tá cheio de desenho Tem uns anime Também Que minha mulher assiste E eu assisto também Então É muito difícil Amazon Prime Cara Nem conta Porque é 9,90 Né bicho 9,90 Não compra nem uma coxinha E um refri Hoje em dia Na lanchonete Pra tanto benefício Que ele dá É 9,90 Pra mim É de graça Quase Tá ligado Eu lembro Foi Exatamente Quando chegou no Brasil Chegou a 15 Aí teve 19 Aí foi aumentando Eu lembro Eu penso que assim Esses 9,90 Da Amazon Pra mim É estratégia Um dia Querer quase Que tacar Para o nosso Carlinhos Mas sabe O que que é O da Twitch A Amazon Ela tem muita grana E ela ganha Muita grana Nas propagandas Nos canais Menores Dos menores Aos maiores Então É meio que Cara Ela não perde Nem ganha Ela tá ali Só Botando Semeando O conteúdo dela Assina quem quer Cara Hoje em dia Aqui não tiver 9,90 Pra assinar Pra ter tanta regalia Pô Tá ligado E o esquema Da Amazon Pra mim Eu assino a Amazon Eu até ia falar Na minha parte Mas já que a gente Entrou nesse assunto A Amazon Pra mim O que menos importa É o Amazon Prime Videos Eu uso a Amazon Pelo serviço De frete grátis Porque eu Cara Eu quero fazer a compra Eu gosto muito Aqui tem uns livros Todos esses livros aqui São vendidos na Amazon A maioria é quadrinho Do Pipoca e Nanquim Que eu gosto pra cacete Todos esses três aí? Não tem um monte aqui É que não dá pra ver Pra mim A estante tá vazia Não É porque a estante de livro Fica ali fora Mas tá apagado Aqui são os que eu pus pra ler Então Eu uso a Amazon Muito mais pelos outros serviços Do que o Prime Video O Prime Video Pra mim Um a mais que veio Que se eu quiser Eu assisto Porque a Amazon Só de você não pagar Os fretes Nos produtos Prime E chega rápido Né brother Chega no dia seguinte Eu já fiz compra Duas da manhã Minto Eu comprei Acho que era meia noite e pouco Chegou duas horas da tarde No dia seguinte Eu compro fralda Eu compro fralda Cara Você sabia que Eu tive um amigo meu O Dalio conhece O Lucão Ele trabalhou no Walmart Antes do Walmart Virar marketplace Né E ele falou Cara O produto que mais vende No Walmart É fralda E o segundo Que mais vende É pneu Acredito Cara Acredito Meu amigo Quem tem filho sabe Gasta demais Tá ligado Gasta demais Fralda É direto Cara Eu compro Eu pego aqueles pacotes Econômicos Grandão Entendeu Porque quanto maior Mais barato Exato Tem uma história De TI Que é muito conhecida Essa do Walmart Que eles viram lá Nos dados Todo pai que vai comprar Fralda Comprar cerveja Fralda Comprar cerveja Eles quiseram Colocar a fralda Do lado Cerveja Meu amigo É pelo jeito Agora estão colocando Do lado o pneu Ah tá E o X total Né cara É aquela famosa Balinha que fica Do lado do caixa Lá A hora que você vai pagar Você pega a balinha E passa junto Exatamente Chocolate O catálogo Assim na minha opinião Da Amazon Ainda não é assim Não é realmente O forte O forte da Amazon O catálogo deles Assim é bem complicado Tem algumas séries originais Muito boas Na minha opinião Mas assim É que tu terminou De assistir Tem que esperar A eternidade Para a continuação Porque ali tu não vai encontrar Muito mais Muito mais coisa interessante não Mas comparado com as outras Até que eu procuro A Netflix O catálogo deles é bem fraquinho Mas a gente usa mesmo Porque tem sub Você consegue dar o sub Você consegue É verdade Você consegue O frete grátis É muito Muito benefício Fora que eu já percebi Que muitos Dos originais Na Amazon Eles sempre fazem A questão de colocar Por semana E não Lançar Tudo de uma vez Tudo né É Mas Disney também Tá fazendo isso aí Agora Com o VandaVision É isso que eu ia falar Mas acho que agora É tendência Porque quando saiu Essa questão aí Das séries Saindo uma paulada só O pessoal falou Cara Vai sair Mas o hype Não vai segurar tanto E agora VandaVision Você pode ver Durante Nove semanas Cara Foi hype Nove semanas Então Estão sentindo Que Mano É legal Para o usuário Maratonar Cara Cobra cai Eu vi numa noite Tudo A última temporada Agora você pega VandaVision Cara Foi assunto Nove semanas Mas o próprio Netflix Já fez isso também O Battle of the Soul Também era semanal É então Eu acho que Eu acho que vai voltar Cara Essa coisa de vir Temporada Partos de uma vez Acho que vai morrer E até porque eles ganham Também né Segurando um cara O mês inteiro Ih rapaz Por exemplo Acabou o meu mês gratuito No último episódio Não assisti até agora Caramba E aí Eu assisti tudo Eu não peguei o último episódio Eu não vou assinar Eu vou esperar isso aí Um trem aí Um trem aí Torrent Não falei isso Assista online VandaVision Online Enter Justo Venal Conta pra gente Como que tá sendo Sua experiência Com serviços de streaming Paz Eu assino A Netflix Há muito tempo Praticamente desde que Começou Que eu sou assinante Aí Começou a vir Outros serviços Minha mulher Ela assina Amazon Prime Então eu ficava nisso Ela tem o Netflix Na conta dela Eu tenho o Amazon Prime A gente vai Liga os Chromecasts E tal Assiste tudo e tal Eu acabei assinando Uma outra conta Do Amazon Prime A gente tem duas contas Do Amazon Prime Um pra cada Que eu uso Pra subs E também Frete grátis Essas coisas e tal Ela acabou assinando Também o Disney Agora Também Que a gente assiste O conteúdo E além disso Ainda tem o Spotify Então tá Pesado Pesado Sem quanto fácil Oi? Sem quanto fácil Aí nessa brincadeira Nossa E a gente Não tem A gente não tinha TV a cabo A gente não assiste TV Tipo programação de TV Às vezes eu ligava A TV a cabo Eu vi a programação Que tava passando E falei Cara Não tem nada pra ver Tipo é 20 canais Um religioso É 10 de propaganda Direto É só pegar um History Channel Por exemplo É 5 minutos de programação 10 de comercial E falei Cara Não vem não Cara Os programas de construção De casa é da hora Pra caralho É legal Eu concordo O problema É sempre que tá passando Comida também Comida também Cara Passa uma fome danada Às vezes assistindo A outra parada Que A outra parada Que o streaming Leva a vantagem É que cara Saiu o programa novo Lá Você pode deixar a hora Que você quiser Agora tá na programação Lá Você tem que dar sorte De se ligar E tá lá na hora Tá ligado E Dá uma preguiça Do caramba Eu mudei recentemente A minha internet Peguei uma velocidade Um pouco maior Ganhei uma TV Por IP Tem sei lá Uns 40 canais E aí eu tive Essa experiência De ter TV De novo em casa Vai falar Vamos dar uma chance Vamos dar uma calhada O Gabonete Ganhou a TV Da hora Não é Hoje em dia Tem IPTV legalizada Tipo IPTV Oficial Direct Go Eu acho que é o nome É da Vivo É da Vivo TV Eu tenho a Samsung TV Tenho a Vivo TV Tenho a Pluto TV Todos são gratuitos IPTV Ou tá da Disney É da Não É da Viacom Não é da Disney Tô brincando Nosso Mais alguma coisa Pra trazer pra gente Você utiliza algum serviço De streaming de áudio Ou Eu uso o Spotify Também Faz um bom tempo Eu uso Porque eu Ouço muito pelo celular E Eu não sei como tá hoje em dia Mas quando eu assinei Me irritava muito Você não poder Tipo avançar Livremente E você ia pegar Tipo uma playlist Você não podia escolher a música Isso me irritava muito Eu falei Ah cara 16 conto Aí eu falei Ah beleza E até hoje Eu assino e tal E ok Mas é É complicado Porque Agora se toda empresa Resolver Tipo Também fazer um stream Dela próprio Vai ficar difícil Vai ficar pesado Eu imagino De jogo Você usa Tipo algum serviço De assinatura Eu tenho a Plus E a Live A Game Pass Também Legal Só que a Game Pass Eu tô sinceramente Cancelar Porque eu tenho Xbox One aqui Mas tipo Raramente eu ligo Então Tô sinceramente Cancelar Mas tu jogar Pode ir lá no PC Também Pô Também não jogo Eu jogo só no Playstation 5 Isso aí Isso aí Melhor coisa que você faz Foda-se Oh cara Discórdia Não é nem Porque eu não gosto Tá ligado É mais por falta de tempo Não é porque é ruim mesmo É ruim Não é ruim Não é ruim É ruim Jesus Até jogo bom Forza Horizon Halo Gears São jogos bons O Game Pass Eu acho legal Também A questão Que às vezes Ele também dá Nitro Para o Discord Para o pessoal Que tem Discord E espero que tenha mais de novo Porque vai acabar Eu não tenho condição De pagar 40 reais Nesse negócio Aí você tem também A questão do Nitro Que você consegue Tipo Discord Impulsionar E tal E daí eu acho Bem legal Só que assim O valor dele normal Já pra mim não dá Porque juntando com os outros É Eu acho que a GMPES Ela coloca o valor dela normal Só pra quem quer pagar Mas é justo Mas eu acho que é só Pra quem quer pagar Porque assim A verdade é que Todo mês eles fazem A promoção de 3 meses Por 1 real Mas é só pra novos assinantes A gente tem que criar Uma conta nova Ah é? É Oxe Quando eu assinei O Game Pass Eu fiz isso Eu peguei 1 mês Por 1 real Depois Eu já paguei Faz 2 meses Faz 3 meses Que eu tô com o Game Pass Mas eu já tô precisando Cancelar Pra mim o legal Da Game Pass É porque tem alguns Outros serviços agregados Por exemplo Colocaram o EA Access Agora Depois de 6 meses Que saiu o FIFA Você pode pegar Joga o FIFA e tal E isso é legal Mas eu realmente Não tenho usado tanto Então acho que faz 2 meses Que eu não ligo o Xbox Tá ligado? Mas o católico da Game Pass É legal Tem jogos recentes Novos Não dá pra reclamar não O serviço é legal Demora um pouco Pra sair Demora um pouco Tipo Need for Speed and Heat Levou uns 6 meses Pra chegar Não sai lançamento lá Tipo FIFA ainda não tem FIFA 21 Sim É que Assim Não sai lançamento Mas jogo novo sai É que pra mim Jogo novo é 3 anos Eu tô quase super atrasado É que Quando você fala de EA Cara Jogo novo é tipo Menos de um ano Um ano É verdade EA é complicado E acho que agora Com a compra da Bethesda Da Microsoft Vai chegar muito jogo bom Também lá E Day One Viu? Tipo O novo Elders Cross O sexto Eu acho que já vai chegar junto Já chegou Fallout 76 lá Já tem uns Fallout lá Então Só tem agregar mais Mais jogo bom Quem gosta da Bethesda E a Sony tá Marcando bobeira Enquanto ela não fizer Uma parada precisa Como essa aí Eu ia falar sobre isso agora Aqui em Portugal Tem a Não Tipo Bettlebell E tipo assim Eles deram uma Até a sinal Eles deram uma Agora tá mais barato Porque no começo Tava muito caro Nossa Era ridículo Exatamente Era uma coisa tipo Acho que 20 euros Se você for pagar Num mês E um Tipo Por ano Ficava Sei lá Dava um desconto Ficava 150 euros Mas quando você assina Num mês O que você tem De serviço Assim O que eles entregam? Então Eles entregam Inicialmente É mesmo o catálogo Da Playstation Que você consegue jogar Não só no computador Como também Quer dizer Não só no Playstation Como também no computador Você consegue fazer o Como se fosse Aquele Companion Remotivay É como se fosse O Remotivay Só que o Remotivay É um pouco melhorado Porque a Sony Já tem um Remotivay Que é gratuito Então você consegue Até acessar A interface do console É bem interessante Só que assim Agora O legal é que Pela reclamação E porque as pessoas Não estavam pegando Eles agora Diminuíram aqui na Europa Agora está Acho que se não me engano R$ 5,99 E aí passa a valer Muito mais a pena Tem um catálogo Bem grande É não O catálogo Mas como que é A PS Now Tipo Você paga uma mensalidade E consegue acessar Todo o catálogo Do Playstation É isso? Não é todo o catálogo Tá? É a PS Now Solucionado Tipo o console Game Pass Então É o Game Pass É o Game Pass A vantagem Para mim Que a Sony Dá É que ela Somente pelo Now Oferece Serviço que você tem De retrocompatibilidade Ah, é Então Eu no meu Play 5 Eu consigo rodar jogo De Play 2 É ridículo Play 3 Você tem que pagar Para fazer uma audição É ridículo mesmo É ridículo, cara Era para ser Ativo, né, cara Era para ser Ativo E não é todo Ativo Exatamente Ele é sim A maioria Dos grandes sucessos Mas infelizmente Não é toda coletânea ainda O que tem, né O que tem lá E o único jeito De manter o PS3 Oficialmente vivo É o Now Agora, né Devido a que O bom Mas é horrível De se mexer, né Ninguém consegue E mexer nele Mas o Now Mas o Now não está No Brasil ainda Não tem ainda Não No Brasil Eu lembro que Canadá Estados Unidos Nas Américas Tem alguns países Da Europa E Austrália Japão E alguns da Ásia Só Não está liberando O Now Ele é O Now Ele é download Você faz o download Ou o streaming também As duas outras Ele começou Só a vir streaming E agora Você tem a oportunidade Também de baixar Local Se você quiser Eu lembro que era Absurdo, cara Quando saiu Isso aí Você podia comprar O jogo Você podia alugar E três dias Tipo, final de semana Era, sei lá Quinze dólares Nove dólares Era absurdo O valor Mas eles deram Uma mexida nisso Agora ficou muito Mais interessante Ah, não Está legal mesmo Você consegue Nessa questão aí Eles marcam Muito a bobeira, né Porque não Lançar globalmente Ah, mas Cara Se viesse para o Brasil Não ia ter infra A gente não tem infra Para suportar A Sony não tem Servidor local Aqui no Brasil Para oferecer Uma experiência boa Se você pega Eles usam O da Da Amazon Da própria Microsoft Não, da Microsoft Agora A Xbox ganha De rebaba Ali da Sony Sim Eles usam a Zuri A Zuri é bom Porque assim Para quem não manja Ou seja Do servidor A Zuri Assim Você tem Dez servidores Iguais São espelhos Se esse aqui cai Esse fica Se esse cai Esse fica Esse cai Esse fica E vai Não Por isso essa coisa Não cai Não tem demandância Bom A Netflix No Netflix Pelo Play 2 Caraca Eu comecei Hoje tenho Três serviços Que é Spotify Netflix E o Amazon Quando esses negócios De streaming Eu sempre usei Eu gostei Simo de música Eu cago Para filme Eu não assisto Filme lançamento Eu não vi Os Avengers Eu não vejo Eu sou Do contra É Não me interessa Muito Eu gosto De documentário E Netflix Tem alguns documentários Muito legais Amazon também Tem alguns documentários Legais Mas fica lá parado Eu não mexo muito Meu negócio sempre foi Música Antes de vir O Spotify Para o Brasil Eu usava um Que chamava Superplayer De onde é isso Superplayer Superplayer Era uma rádio Na verdade Você não escolhia Muita música Você escolhia A rádio Que você queria ouvir E ir ouvindo Só que Tinha muita propaganda Então era Como se fosse Spotify Não é aquelas rádios Tipo Fica tocando a rádio E você entra No meio da transmissão Era basicamente Uma playlist Também tinha Essas rádios online Mas eu usava muito Porque eu não gostava Dessa propaganda Cara Sempre que eu andava De busão Essas coisas Que eu ia trabalhar Eu ia ouvindo Superplayer Depois veio Spotify Eu achei um serviço Bem melhor O catálogo deles É enorme O serviço É muito melhor Aí eu fiz a migração Cancelei o Superplayer E comecei a assinar Spotify E uma vez Um alemão Roubou minha senha E aí ele Cara Toda vez que eu entrava Tinha umas músicas alemanas Caralho Aí um dia eu tava ouvindo O cara competindo comigo Tipo Dava play O cara dava play Lá parava a minha Dava play E parava o cara Foi Foi Tissado Dissipar Algum brother dele Porque ele tava no Brasil Ainda Aí tive que trocar a senha Mas Spotify é o que eu mais uso Até pela facilidade De Tá usando celular Aí as vezes eu vou jogar Alguma coisa no Play Eu deixo rolando no Play Background Acho muito bom A função de Deixar rodando Spotify Background E pela Alexa As vezes eu tô lá de boa Dá um Alexa Play Spotify E fico curtindo E Amazon Eu só tenho Pelo mesmo serviço Da Prime Que eu faço compra Como eu já falei E cara Uma coisa que eu usava Muito Que Vocês falaram aí De TV a cabo Eu assino TV a cabo Eu não vejo nada De TV Mas eu gosto de assistir Futebol americano Futebol americano É de setembro a fevereiro E Só tem na ESPN E basicamente Os pacotes Das TVs a cabo Só tem ESPN Nos mais caros Então basicamente Eu tenho o serviço Mais caro De TV a cabo Pra assistir Final de semana Durante alguns meses Só Só que eu achava legal No passado Da NET Quando começou Nesses negócios Que ela tinha Aquele serviço O NOW Que você podia selecionar Era o streaming Não é streaming Mas era via cabo Lá deles E cara Tinha muita coisa interessante Tinha uns conteúdos Legais Eu assisti The Office Bastante Tipo Eu já tinha assistido The Office Mas eu voltei a assistir Porque tinha no catálogo Tem alguns documentários Então acho que cara Esses serviços da TV a cabo Às vezes a gente não explora tanto Hoje acho que tá meio bosta Mas tem alguns shows Legal Que dá pra você ouvir Então eu gosto de usar Às vezes assim Às vezes eu ligo Lá da NET Põe já lá no NOW E agora mudou né Claro TV Põe lá no NOW E fico vendo alguma coisinha Que tem lá Mas basicamente é isso cara Eu tenho Netflix Também porque eu compartilho A conta com uma amiga minha Que tem duas crianças Então eu abro lá Meu Netflix Tá Você assistiu Pocoyo Sei lá Você assiste E ainda põe a culpa Nos filhos da sua amiga Não Comédia romântica Eu não mais assisto Puta Eu abro lá Você assistiu PS eu te amo Puta Eu assisti sim Mas eu gosto de documentário Cara Então Netflix tem alguns documentários Bons assim Que eu gosto de assistir Tem uns bosta também Mas é raro Que eu uso o serviço E Amazon Cara Eu vejo Que vocês citaram Amazon Originals Eu gosto de assistir O American Gods Eu li o livro Muito bom Eu li o livro Quando eu li o livro Tava saindo Eu falei Puta Eu preciso assistir E não tinha Aí eu peguei emprestado Do amigo meu A senha Aí comecei a assistir Aí quando eu vi Que o serviço era baratinho 9,90 e tal Porque antes era mais caro Quando eles migraram Pro Prime Que teve aquele combo Era 15,90 Era 15,90 Era só o Prime Video Então não me interessava Aí quando mudou Para os serviços Que era o pacote Aí beleza Eu achei da hora E comecei a assinar E agora inclusive Eu estou vendo A terceira temporada De American Gods Que eu ainda não assisti Mas é isso cara Basicamente Esses serviços aí Que todo mundo assina Eu não assino Nada diferente Jogo Caguei Tem um monte de jogo Jogo velho Eu não cago Para jogo novo Então eu não assino Nada de jogo Também não Minha vibe é É música velho Spotify E fica uma dica aí Quem quiser Spotify Entra lá no meu usuário Link Pumper Tem uma playlist Uma música Para você ouvir Com a sua avó Num almoço em família Recomendo Sigam essa playlist Lá é muito boa Começa com MC Magrinho A primeira música MC Magrinho Senta em mim Cherequinha Senta em mim Cherequinha Primeira música Da playlist S Muito bom Deixa eu só fazer Uma pergunta Ninguém assiste Que da Expense Não Ainda não Da Amazon Já ouvi falar Mas está Tão longe da lista Ela estava no Netflix De algum momento Ela estava No Netflix Ela estava no Netflix Depois foi A Amazon comprou Direitos E começou a Eu vi algumas coisas De relance Mas nunca parei Para ver não Se você gosta De ficção científica Gente Assistam É fantástico É uma das minhas preferidas Boa anotação Só uma pergunta Para o Lin ali Limpa Só uma pergunta Em relação Você falou Você falou que você gosta Bastante de ouvir Stream Você costuma Consumir muito mais Coisas de música Do que de filme E tudo mais O Tidal Nesse sentido Você já testou Porque dizem que Bate-se bem Com o Spotify Em relação à qualidade Em relação à qualidade De som E tudo mais Ele costuma ser Um pouco superior Disseram Não sei como está No Brasil Em relação Dos preços E tudo mais Cara, confesso Que eu desconheço Eu Eu Não conheço E eu tenho um negócio Claro Eu sou muito chato Eu sou Eu sou aquele Conservador Não Além de ser chato Eu sou aqueles caras Que é resistente A mudança Sabe Tipo Saiu o Windows 2000 XP Eu estava no 95 Porque mano Eu sei que o layout Mudou a cor Do botão Vai me irritar Então eu sou muito Chato com isso Então tipo Eu nem conheço O Spotify Para mim atende Não me irrita Eu sei como funciona Então nunca nem Corri atrás É, eu digo isso Mas porque dizem Que o Tidal Ele é Qualidade de som Em relação à qualidade De som Ele tem Um a mais Que o Spotify Não tem Isso me pega muito Que você falou De qualidade de som Porque é É, porque em relação A mixagem Ele Você Quando você faz A orientação Para colocar no Tidal Você tem que colocar Cada faixa de áudio Você não pode mandar Como se fosse só duas Ele sempre Na hora de você fazer Porque a gente A gente divide o apartamento Com uma pessoa Que é Um menino que é músico E aí ele teve que fazer Vários tipos de mixagem Para vários tipos De plataforma de áudio E ele falou Que o Tidal É a mais chata De todos É bem superior E um amigo meu Ele me emprestou Por um mês O Tidal Eu consegui ver Realmente Tem uma diferença Interessante Na qualidade de som Eu coloquei Uma música No Spotify A mesma Para quem é chato Para quem curte Isso Não sei Não vale a pena Dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Olha O Tidal No Otanegrandor No Instagram E o pessoal É doido por ele Porque é Não É até Remy É antes do Fleck Cara Porque Você ouve a Master Da música Às vezes São um pouco mais baixo Que é o Hi-Fi Que aliás O Spotify Também se lançou Hi-Fi Há pouco tempo E o pessoal Está seguindo Essa linha O pessoal Que ama áudio E o João Jó Está Ístasico Legal Eu vou dar uma pesquisada O que me Prende bastante No Spotify É que eu trabalho Com educação E eu estudo Eu posso fazer Faculdade de graça Então eu faço Faculdade Eu posso E o Spotify Tem um plano universitário E fica R$8,90 por mês Eles não divulgam muito Mas se você Eles têm convênio Com a maioria Das faculdades Do Brasil E lá Se você vai na conta Você tem a opção Mudar para universitário Eles têm um banco de dados De universitário Você nem precisa Fazer muita coisa Só coloca lá E ele já busca No banco de dados Você fala Você está elegível E já baixa A sua mensalidade Acho que é 16 e pouco E eu apago Eu fiz isso aí É muito bom É muito bom Mas eu vou dar uma olhada Eu não conhecia Eu vou dar uma pesquisada Porque eu sou chato Com som Ainda mais quando você Vai ouvir uns sons Tipo Cara Eu tenho um bom gosto Você vai pegar um molejão Os CDs antigos É tudo zoado É tudo zoado Eu não sei em relação Ao catálogo Tipo assim Quantas opções tem Mas esse nosso amigo Ele não usa mais Spotify Ele só usa o Tidal Tanto que ele gosta Vou dar uma olhada Ainda mais se tiver Alguma versão free Dá para testar Eu acho que depende muito De pessoa para pessoa Eu gosto bastante Do Spotify hoje em dia Tanto pela quantidade De conteúdo Pelos recursos Eu imagino que no Tidal Também dá para fazer isso Mas para você conhecer Coisas novas Tem sempre uma playlist Ali que é bem legal Só que além disso Ele está muito agressivo Com o podcast Está fazendo até Parada de Selo Originals De podcast deles próprios E tal E cara Hoje em dia Eu estou usando Até mais o Spotify Quando eu vou Trabalhar a pé Eu faço uma caminhada De meia hora Mas quando eu chegar no trabalho Eu vou ouvindo podcast Então Sempre tem alguma coisa É muito fácil de você achar Então está bem legal Isso aí hoje em dia também Esse negócio do podcast Está tão forte Que eu uso muito No Android Auto No meu carro No meu Ferrari Esta Aí ele Na hora que eu ponho lá Mano Às vezes eu quero baixar Tipo Eu vou lá na Home Para escolher minhas playlists Ou as recomendadas para mim Cara Eu tenho que ficar rolando Porque vem podcast Para caralho Os negoos jogam podcast Está muito agressivo Está Nossa senhora Eu fico Até chegar lá no recomendado Moleque Da hora Eu Limpamper Chegaram Antes de mim Depois Essa história A gente fala Cara A gente é Desde a antiga direção Sim Eles Meu Esse é o episódio De 147 E na época Já começaram Já tinha podcast Para caralho Eu editei o podcast 1 Aquela merda Mão editada Fui eu Daí tipo O negócio Na época Chegou no alto Ele desceu um pouquinho Agora o negócio Está tipo Muito Muito alto Está muito para cima É porque a gente Abriu o caminho E deixou os outros Ganhar dinheiro Entendeu É filantropia Isso aqui É Amido Vamos lá Contra para a gente Sua experiência Com serviços de streaming Bom Eu Comecei realmente Netflix Quando na época Que eu fiquei Sempre de 8 meses Morando com meu pai A gente estava fazendo Algo junto lá Trabalhando Eu vinha aqui Para casa Meu PC Toda minha setup Não estava aqui Estava lá Então A grande amiga Tira Ela cedeu a conta Dela do Netflix Chegava aqui Deitava aqui na minha cama E Netflix Até De sexta Alô Netflix Vamos bloquear Compartilhamento De senha Netflix De sexta noite Ou pode compartilhar Você pode criar Um usuário É Daí No caso Você Eu vou começar Na sexta-feira A noite Até domingo Vou para segunda Cara E vi muita coisa Vi tanta coisa Que eu nem lembro Quanta coisa Eu já vi E recentemente Eu disse Nem mais Só Mandalorian Mas eu ainda vou Dar uma olhada Para isso É sempre Spotify Um pouquinho Mas Outro serviço Só antigamente Muito antigamente Que era Quem lembra Do Last FM Last FM Last FM Peguei Era uma rede social Quase Né Sim É verdade Esse Eu acho que não existe Viu Existe 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 Uma coisa Uma coisa que eu não comentei Mas que eu achei Foda É Da Amazon O serviço de streaming Deles É o X-Ray Que eu acho Muito da hora Aquele esquema Não sei se você já Viu Ele mostra O casting Mostra Tipo Você está vendo Antes de ver o filme Você põe o X-Ray E o cara fala Mano Eu quero saber A música Que toca Ele fala Toca tal música Você clica Ela vai no exato momento Que toca aquela música De fundo Achei bom E as vezes Você está assistindo Tem dois atores Na tela Você aperta o X-Ray E mostra Na tela Tem esses dois atores Aqui Está tocando tal música Cara Essa funcionalidade Eu acho Espetacular Nem a Netflix tem Né Pois é Não tem Ele também No X-Ray Ele traz Não só informação De atores Ou música Ele também Traz diretor De equipe de produção Quando tem premiação Ele também indica O ano que foi dada A premiação Ele traz o conteúdo Além da obra Para quem está assistindo É muito bom Exato E assim Não são todos Lógico Que tem algumas coisas Que não tem E outra coisa Que vocês falam muito Que eu tenho muita curiosidade Como eu falei Eu gosto muito de documentário O Disney Plus Ele Todo filme Tem uma sessão de extra Como se fosse um livro Aquela parte no final Que mostra As vezes Documentário de produção Mostra As vezes Tem algum documentário Relacionado A aquela série Ou aquele filme Você consegue assistir Lá na parte de extras Então cara Tem coisas lá Eu vi Eu vi algumas pessoas Falando Das funcionalidades Eu tenho muita Muita mais vontade De ter o Disney Plus Para ver os extras Do que efetivamente Para ver os filmes Ah, Rei Leão Meu filme preferido A vida é Rei Leão Acho foda Todas as falas Cara, deve ter um conteúdo Extra ali Do Rei Leão Que, puta Deve valer minha assinatura Por um tempo Sabe A Disney Isso aí eu achei Foda deles também Que eles trouxeram Esse conteúdo extra Eu sou apaixonado Por conteúdo extra Acho que Os caras Mandaram bem Nesse quesito Uma coisa diferente Uma coisa que chama Mais atenção Exato Senta aí E vê o filme Beleza A gente vê No corujão Da Globo Agora Esses extras Assim A Disney Ela oferece Os dois formatos Algumas obras Por exemplo Star Wars Ele realmente Está lá no extra Da Marvel Agora Por exemplo Frozen 2 Eles além Do conteúdo extra Eles também lançaram Dois documentários Um é sobre A pesquisa Cultural Que eles fizeram Em cima Da concepção Do segundo filme E o segundo Que eu achei genial Foi uma contagem Regressiva Oito meses Antes do lançamento No cinema Antes da premiere Que aí mostrou Por trás das câmeras Com o pessoal Montando os vídeos Eles chamando O pessoal de dublagem Equipe de marketing Trabalhando Tudo Em cima Do tempo Para o lançamento Do filme Nos cinemas Nos Estados Unidos Então a Disney Plus Oferece os dois formatos Tem também como extra E em alguns casos Eles lançam O documentário Em destaque mesmo Até da Marvel Fizeram umas paradas Assim também Só que o da Disney Plus Apesar de que tem Um conteúdo muito bom Tanto o catálogo Da Fox Da Disney e tal E também esses negócios De extras e tal Eu acho que ele peca Em funcionalidade Eu acho que ele está Muito aquém Do Netflix Ou da Amazon Por exemplo Se não tem a possibilidade De pular uma abertura Você está vendo uma série Alguma coisa Você sempre tem que ver a abertura Não tem uma forma de pular Agora tem Agora tem Ah tem? Ué Não vi ainda Agora eu estava assistindo Para vocês terem uma ideia Estava abusando um pouco Da Disney Plus Estava assistindo Os Feiticeiros de Reveille Place E aí aparece o botãozinho No mesmo mod da De pular a abertura Ontem mesmo Ontem mesmo estava vendo Vodavision Eu não vi isso aí Mas deve ser Os caras devem estar Implementando E vai pondo conforme vai saindo Algumas séries Os mais antigos Vai ficando no limbo E foda-se Não sei se está agora Mas uma coisa também Que eu achava ruim Acabou o episódio Para ir para o próximo Você tem que ir lá Colocar manualmente Não ia sozinho Até hoje eu peguei também A Disney Plus Estou pegando as duas situações Ele tem uma contagem regressiva De 10 segundos Antes do final do episódio Que é normalmente Quando eu passo os créditos só Que aí As duas situações Tem a situação Que ele zero o contador E fica esperando se apertar Ou Pera o contador E ele mesmo já pula Eu não vi isso ainda Eu não tinha visto ainda Mas Tudo na Disney Tem duas situações Pelo visto Os caras estão melhorando Os caras estão começando Então E o Vodavision Era natural que fosse evoluir Que isso ia chegar Mas Eu acho que Como você já tinha Outros exemplos E ele chegou Para competir Para correr atrás Era de se esperar Que já viesse Com essas funcionalidades Sim E o Vodavision também Episódio 6 Que foi o primeiro Que teve cena pós-crédito Ele travou em full screen Até chegar o momento E já nesse último episódio 9 Ele já deu a opção Para pular Para a cena pós-crédito Eu acho que eu sei O que aconteceu Já entendi Provavelmente Vocês viram direto No celular Ou alguma coisa Ou não Tudo na televisão Direto no app Da Samsung Chromecast No celular Ele não está pulando Ele simplesmente vai sozinho E Eu acho que É Acho que como eu vejo Pelo Chromecast Ele não oferece isso Acho que deve ter sido isso Talvez Eu sou cego Eu não consigo ver Em tela pequena Então eu assisto na televisão A 3 centímetros Da minha cara E eu acesso direto Pelo app Da TV da Samsung Ah então Legal Acho que é isso Você assina o Amazon Há bastante tempo Porque a Amazon Também tem passado A Amazon O vídeo No caso né O vídeo Evoluiu bastante né Evoluiu demais Demais No começo era horrível No começo Eu ia comentar isso O negócio O próprio layout Era feio Sabe Era um esquema Esquisito Para você pesquisar Você não achava as coisas Era muito bizarro Agora eles estão melhorando Cada vez mais Mas é a Disney né cara Porra é a Disney É a Disney Que está chegando Arrebatando Como é que fala Arrebatando a boca do balão Não pode Disney cara É o Walter Disney Valtinho Mita Só para mostrar Que sou uma pessoa Engajada Que interage com a comunidade É bem o que o Coroi falou Quando a gente pegava A DVD Para ter os extras É bem esse feeling E cara Mas a gente falando De interface Nada supera a Netflix A interface da Netflix É a melhor De todos os streamings Eu considero que Ela é melhor Em dois pontos É o que a gente Acostumou Como qualidade É o que a gente Tem o hábito De usar E é o que a gente Tem mais facilidade Então eu considero Ser melhor por isso É um estímulo Para as outras Correrem atrás também Porque sempre dá tempo E quanto antes Melhor Ela virou Um parâmetro De duas primeiras Então tipo Se a gente Pega um stream Digamos assim A gente acha esquisito A gente acha Que está faltando Alguma coisa Eu acho O negócio da Amazon Ter adicionado Por exemplo Essa questão Do X-Ray Que não tem Na Netflix Sim Exato É eu estava Participando De um projeto Lá na minha empresa E até chegou um gerente Lá e falou Cara a gente tem Que pôr seleção Aqui carrossel Igual a Netflix Então já vira Referência de mercado Os caras mandam muito bem E só de você Já toca um áudio Já pega um trecho Do filme com sons Já faz um preview Onde você apertar Qualquer coisa Só de você passar Por cima Cara é muito boa A interface da Netflix Muito boa mesmo É agora Só Antes de passar Para o próximo tópico Da Olha Vamos abrir aí Para o chat Né O Dória Tem opinião Na verdade O Dória É o Rico Que assina tudo Aqui o Dória Ganha cinco vezes Que todo mundo ganha Ô patrão Você e eu Fomos os únicos Que não emitimos opiniões Eu estou esperando Ah não 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 Como eu falei Eu não usei muito de áudio vídeo Mesmo Só de Netflix mesmo Mas de jogo Que eu queria realmente Começar a usar O PlayStation Now E o Xcloud O Xcloud Que ele está recebendo aí Convites Eles me convidaram Mas eu não consegui Porque você tem que ter Assinado o Game Pass Mesmo sendo beta Lá de graça Tem esse assinante Do Game Pass Isso E Eu falei Pô Eu queria tanto Porque é o primeiro Que realmente Que é decente Né Stadia Não quero você E Pô Esse já está morto Nascou morto Nasceu morto Nasceu morto Nasceu morto Então dava pra testar legal Mas infelizmente Tem que pagar o beta Mas não No modo Ubisoft não É Compleço Então O chat 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 aí Vamos abrir o chat Depois eu encerro Com a minha visão Porque eu tenho história Pra contar Quem era early adapter Tem história Pra mais de década Aqui Aí ó Chat do Do Sede Chat aí Do Venom Do Deco Se tiver aí Perguntem Perguntem Se vocês quiserem Deixem uma opinião E Pode ser Do nosso assunto Ou pode ser Do The Sede Se vocês querem saber Da gente também E logo mais O Dolly também Dá uma breve história O que é O The Sede Pois é Que isso hein Contador de história Co-fundador Praticamente Aquela Aquela velha história Né Quem Quem conta E não se inventa Não manja da parada Né Vou dar um spoiler Que a casa do Dolly Era antiga Quase Sede Do News Insight É verdade Saudade De jogar Rock Band Caraca Essa eu não sabia Tem A minha casa Não só Tem também O O AP do Olimp Também Me queimou A perna Já gravamos Vários vídeos O primeiro O primeiro Podcast Com vídeo Que a gente fez Ele conseguiu Me queimar A perna Com o Narguil Pra você ter Uma ideia Acontece Você tava do lado Ali e caiu o carvão Ao vivo Ao vivas Nossa senhora Eu dei um pulo Aquele jogo Carvão Que era o meu Mas eu vou falar Você É Mas vamos lá Chet Vamos lá Nossa querida comunidade Vamos lá Amido Você é um tonto Amido Sai do News Insight Amido Aumenta o salário Amido É Quanto tempo Vocês estão fazendo O podcast Oi Oi Quanto tempo mesmo Do podcast Vocês já estão No 147 Seis anos Já Eu não sei Quando começou Muito tempo Não Mais que seis anos É porque a gente Fazia o podcast No passado Antigamente Antes da existência Do Amido A gente tinha o News Insight Que quem criou Basicamente foi o tio A gente começou A gravar podcast E gravou vários 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 podcasts A gente ficou anos Sem fazer Aí o Amido Retomou o projeto Agora O primeiro podcast É março de 2009 Olha aí O Daole Falou seis anos É Tá sabendo bem Caralho Eu morava Eu morava Em Campinas A gente gravava Acho que era De domingo A gente gravava Tu não dava Não A gente marcava Pra gravar de domingo E tipo Marcava tipo Ah vamos umas oito Nove horas Terminava tipo Quatro e meia da manhã Todo A sorte que eu morava Em casa Porque o Limpo Tava fodido Se fosse na casa Da gravação Porque eu ria Eu até hoje Rio alto pra caralho Então se tivesse vizinho Tava lascado Terminava tipo Gravação Quatro horas da manhã E dia seguinte Tinha faculdade De manhã Depois tinha que trabalhar Até as dez da noite Depois voltava Pra fazer projeto Inferno A gente gravava No Skype Usava um programinha Que chamava Pamela A gente usava Crack Óbvio No programinha Aí vinha aquela vozinha E our cow Is being recorded Aí a gente Começava O primeiro podcast Foi sobre pirataria Certo? O primeiro podcast Foi sobre pirataria Foi pirataria Ou apresentação? O primeiro Foi pirataria O primeiro Não tem nem nome É o piloto Foi o piloto E depois foi o Pirataria Isso Exatamente Pirataria Online Retrogamer O podcast Mais legal de todos Foi de gambiarras Vocês que estão aí A gente fez um podcast Falando só de gambiar Tipo, pôr pilha na geladeira Pra funcionar Isso é lenda, não é, cara? Isso é lenda, não é? Nossa, é funcionar A pilha acaba A pilha acaba E você coloca no congelador Ela 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 Funciona Ela dá um respiro Ela não volta Porque o cara é cheio Acaba com o mau conteúdo Que você estica Ele volta a funcionar É isso, cara TV que não funciona Você dá murro É cientificamente comprovado Cartucho Assoprindo o cartucho Soprar Exatamente Cartucho, na verdade Ele funciona com energia eólica Por isso que você tem que recarregar Daí o Dá, olha Faz a sua opinião Depois Mandar a apresentação No final do ano Pulou o chat É isso mesmo? Ou ninguém falou nada? O chat não reage E aí? Ah, entendi E aí? E aí? Bom, então Cadê as ramas? Cadê o pessoal do Venão? Cadê o pessoal do Deco? Ah, tá O pessoal do Línguas Chamando já na xinxa Então vamos mandar um abraço Abraço para o Requeijão Para o Decomania Para o Titus Alexus Que mais? Para o Kuroi E não sei desses nomes, gente Vocês têm uns nomes muito anime Por meu gosto Oh, cara O Supra Sumo da Revolta Bom Mas uma curiosidade Uma curiosidade Nessa época Vocês publicavam essas coisas aonde? No site Que a gente tem até hoje Ninosinside.org Tá? Sempre tem as notícias PS2 Tanto que o Venão aqui também Ele é do meu nosso Só que ele é a casa do PS2 A gente é a casa do PS3 E por aí vai Hoje, né? Do PSP Do PSP É, do PSP também Eu acompanho Eu acompanho o site de vocês Há muito tempo Acho que desde Só de 2009 Acho que mais ou menos Nessa época Acho que talvez Vocês devam conhecer Mas tinha um fórum Também mais ou menos Nessa época Chama Gamerzone Não sei se vocês já viram Era meu esse fórum Que da hora E lá a gente A gente fazia Um podcast lá também Então a gente começou Um podcast lá Acho que em 2006 Ou 2007 A gente fazia lá De madrugada Mesmo pegada Só que era horrível Sem qualidade de áudio De microfone Da clone Tá ligado? A gente usava Microfone da clone Beleza A gente usava O celular da época Que dava também É isso Aquele microfone de 3 contos Que se compravam no mercado Tá ligado? Que era um bagulhinho De plástico Assim Não, tinha um notebook Lá da LG E eu usava Microfone integrado Ficava com ele segurando Na mão Gritando na tela Aí em 2009 Acabou Acabou O fórum Teve um problema Com a hospedagem A gente fazia a mesma pegada A gente subia no FTP Deixava lá Não tinha tanto acesso A galera Era meio que uma novidade Ainda naquela época E aí depois Eu abri o hard level Comecei a fazer os vídeos E tentei ainda Fazer um podcast Ou outro Mas não rolou O Venão começou a falar Eu fiquei com medo Ele falou Eu tinha um site Que era o game vício Eu fiquei com medo De ele falar Eu tinha um site Que era o final boss Nossa Se ele falasse game vício Não Os downloads do meu site Pode abrir lá Que não tem instalador Tá tranquilo A gente tem uma história Legal com game vício A gente pode compartilhar Aqui com vocês A gente vai fazer uma Uma timeline aí Da Desinside Vocês vão ver O game vício É aquele que o tio Ele pegou A imagem Exatamente Exatamente Existe ainda Game vício Espero que não Todas essa época aí Já caíram Praticamente A Tribo Gaming também A Tribo Gaming também É Também Mesma pegada O No Loading caiu O Forum Games caiu Cara Todos esses dessa mesma época Já foram O Felipe Neto Hoje Pra falar pra gente De Minecraft Nossa história Basicamente Essa trita aí Do Game Vício Na verdade Foi a trita inversa Eles copiaram Vamos contar a história Vamos contar a história O que acontece É Mas peraí Antes de começar a história Não ia Não faltava alguém Pra falar O Daúlio Ninguém liga Deixa eu explicar pra vocês O Amido todo mundo caga O Daúlio todo mundo caga E eu sou odiado Então vocês podem falar aí De boa Falou que tinha coisa Pra falar aí Depois aí Muda Vai Daúlio Fala Vai Fala Fala Deixa eu explicar O Daúlio tem muito dinheiro Ele vai contar a história Até amanhã Você fala Mas todo mundo também É porque eu sou chato Não é porque eu sou rico Alguém mútuo limpe Eu falei o seguinte Eu sempre tive Meio que o espírito De 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 Então Qualquer tipo de serviço Mesmo que não fosse Oficialmente lançado No Brasil Eu tentava de algum jeito Ativar pra ver Como o calco era pegado E Eu sou uma pessoa Extremamente desorganizada E bagunceira Já vi Eu também É Quem conhece Já sabe disso Então eu sempre tive A A opção De De Buscar serviços Online E de streaming Do que ficar comprando físico Porque simplesmente Eu não tenho onde guardar Eu sou uma pessoa desorganizada E sempre que eu compro As coisas Eu também tenho O dedo podre Elas quebram Estragam E ficam com o estoque Aqui De coisa quebrada Que eu não sei arrumar Empilhando Então Dá um overview aí Começar com o serviço De música Eu só ouvia música No tempo que eu trabalhava Em Hortolândia Porque o tempo De deslocamento Era muito grande E Eu passava mal No fretado Se eu fosse assistindo Alguma coisa Porque a movimentação Do ônibus Junto com a tela Eu já teve Algumas duas vezes Na mesma semana Que eu já desci Vomitando do ônibus Caramba Então eu não consigo assistir nada E a galera Ou dormia Então eu ficava com o fone No celular E ouvindo E a internet era muito cara Naquela época Então o que eu fazia Eu puxava em casa As MP3 via Napster Emulia E donk Lá E carregava No celular Exato Aí chegou a época Dos smartphones Dos smartphones Começavam os serviços Que era teste celular Eu oferecia Que não gastava A sua internet E tava incluso Já no plano de assinatura Então eu comecei A ouvir As rádios online Depois a rádio A voz do cara Falando Me irritava Do que deixando Escutar música E aí fui começar A deixar pra lá Começava a escutar Sites que tinha Rádio online junto Por muitos anos E só em 2009 Mesmo Quando a gente começou No News Inside Que eu fui atrás De serviços como Rádio do Terra Rádio Wall Aí tinha alguns serviços De assinatura pequena Que te davam O benefício De não ter interrupção E aí fez um tempo Que o Spotify Oficialmente abriu No Brasil público Eu assinei Por três meses só Depois eu não usei muito E hoje Eu assino O Apple Music Pelo serviço Do Apple One No Brasil Você paga Uma assinatura Você ganha vários Benefícios De filme TV Desconto em Música Aí ele tá incluído No plano Além de 15 gigas De storage Lá pra foto E backup Que é o que eu acabo Usando hoje É a minha experiência Com música Hoje eu uso O Apple One Já tive o Apple One Já tive o Spotify E aqueles serviços Muito antigos Na época que eu Pegava pra testar Pra filmes Eu já tive Netflix Quando chegou no Brasil Eu fiquei até 2015 Com eles Depois eu tive Uns problemas De organização Financeira Cortei tudo E só voltei A assinar agora Na pandemia Lembrando Do Zizinho Você me lembrou De um caso aqui Desculpa te cortar Lembra quando saiu Aquela rádio online Cara Acho que era da IG Sim Nossa mano Acho que era a única A primeira fonte Que a gente teve De streaming Online De música Era o que eu escutava Porque os sites Eles colocavam Integrados No cabeçalho Mas teve um site Forte Acho que chamava Rádio online Eu não lembro Exatamente o nome O UOL tinha 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 Mas eu acho que O UOL veio tudo Depois do sucesso Da rádio online Cara O UOL comprou O UOL O UOL O UOL comprou O UOL 89 Depois na Rádio Rock Nossa É UOL Então De áudio foi esse De filmes Eu comecei Pesado com Netflix Eu fiquei Logo que chegou No Brasil Aí passou um tempo Eu tive que cortar Porque eu não tinha Dinheiro Para continuar Eu sempre fui desorganizado Inclusive com as minhas Finanças Então Fiquei um bom tempo E só voltei a assinar Agora na pandemia Aí Do Netflix O que eu gostava Bastante Eram os conteúdos Exclusivos dela Eu não acompanhava Tanto O conteúdo Que não era exclusivo Dela Porque minha mãe Desde 92 93 Ela se aposentou E com o dinheiro Da aposentadoria E minha tia Abriu uma videolocadora Então a gente Acompanhava por ali E aí Quando começou 2000 2001 Que veio A TV Acabou por Brasil E mataram As videolocadoras Tinha escrito A vontade Hã? Tinha escrito O jogo A vontade Da época Sim, sim E era engraçado Porque assim Eu acho legal Que ele parou De olhar Quando ele tinha A locadora Desde o VHS Até hoje Você não viu Mais nada Mas é na época Aquilo que eu falei A gente vem acompanhando Junto com a cultura Mas fica tranquilo Que não saiu nada Bom Nesse E Aí comecei A ter oportunidade De conhecer Alguns outros serviços Da Telecine O Plex Eu já Procurei pegar Um 30 dias Gratuito deles Gostei bastante A HBO Go Eu peguei também Mas eu achei difícil De usar o aplicativo deles Não gostei muito Da usabilidade Mas de conteúdo Eu achei legal Eu estou bem ansioso Para pegar agora A HBO Max Que deve chegar em junho Eu tenho assinatura Da Vivo TV Fibra Eu ganhei Netflix Numa assinatura Do plano deles E ganhei Essa semana Paramount Mais Foi o serviço novo Que chegou O catálogo é bem pequeno Mas tem Já tem algumas coisas Ali da Comet Central MTV A Nickelodeon Nick Jr Smith Sonion Channel Já tem Incluso no pacote Deles aqui no Brasil Mas o conteúdo Ainda é pequenininho Tem aquelas séries Da Nickelodeon Que não vejo Muita graça Peguei a Amazon Prime Para o serviço Não por causa Do Prime Video Eu peguei mais Por causa Das publicações Porque a Amazon Oferece Alguns quadrinhos Gratuitos Pelo serviço Prime Foi mais por isso Que me estimulou A pegar E aí acabei descobrindo Os benefícios Atrelados ao Twitch Os benefícios Atrelados Ao serviço De música Que eu já usei Também uma vez Mas foi por dois dias E nunca mais abri Aquele aplicativo O Prime Video Não é grande coisa Também não Catálogo E logo depois Que lançou O Bradesco Começou a ofertar Um pacote De benefício Com desconto Tanto o Bradesco Quanto o Next Que é o banco digital Do Bradesco Eles estão oferecendo Também Essa propaganda Diariamente Me irrita De eu ficar oferecendo Um serviço Que eu já tenho Olha gente Se vocês tiverem Algum serviço Atrelado Algum stream O Prédio Que ele compra Eu tenho uma dica Também galera Porque como vemos Pagar tudo isso Todo mês É inviável Então o que eu tenho De sugestão Assina um Trinta dias Você assiste o que tem No outro mês Você cancela E assina outro serviço E vai revezando Ao longo do ano Você vai ter cada assinatura Duas vezes no ano Dá pra pegar tudo Que tá saindo Já vai maratonando Tudo na batelada Só Não precisa ficar sofrendo Com a questão De ansiedade Pra ficar esperando Cada semana Sai o conteúdo novo Já dá um tapa Já faz tudo de uma vez E sem dor Nem sofrimento E jogo Cara Esse foi o antigo O primeiro serviço Que eu lembro De ter assinado Foi o GameSpy Que era americano Era um serviço Que te permitia Fazer streaming de jogo No computador Ele tinha um serviço Que ficava lá fora Eu só consegui testar Por um dia Depois ele dava Que minha internet Não era rápida O suficiente Pra poder usar o serviço E ainda bem Que tava dentro Do período de teste Eu joguei um pouquinho Do Batman Arkham Asylum Antes de ter comprado ele No Play 3 No PC Era Tenso Porque Ele desincronizava O áudio com o vídeo Controle era demorado Tinha input lag Pra caralho Gigantesco Uma primeira experiência Lá em 2007 2006 Foi legal Foi uma experiência Diferente Foi o estúdio Hoje em dia Estão dizendo que sim Como no chat A Titus falou Tem a Globoplay Com a Disney Que ajuda Porque você tem Duas assinaturas Nenhuma Tem promoção Com a Com a A Globoplay É Globoplay É O cara tinha esquecido A Globoplay É verdade Tem até Globoplay Mas o que é que tem Streaming de Jornal Nacional Não Tem umas séries Neles lá Exatamente É Eles tiraram Põe a frente da Globoplay Eles tiraram Da TV E colocaram Na assinatura BBB Estou com uma vontade De ver a presença De Anitta Hoje Eles estão tentando Fazer um conteúdo Próprio Uma série Assim Até que Com um orçamento Assim Até cinematográfico Mais elevado E tal Uma qualidade Não conseguiram ainda Fazer uma parada Para mais Mas eles estão tentando Pelo menos Isso é interessante Deve ser Que eu sou chato mesmo Eu só critico E coisa nacional Se eu não me engano Para quem Gosta aí Das coisas da Record As coisas de igreja Eu acho que a Record Tem o negócio deles Tem É o Universo Acho É algo assim Desumpei O Decomanja Universo Já pesquisei também Porque eu gosto De assistir as séries Comecei a assistir séries Da Record também A produção deles É boa também É muito boa Gênesis Estou assistindo Gênesis Não por eles Obviamente De forma Mas eu estou gostando É realmente É o escadrão do Record A pessoa tem preconceito Mas as histórias Bíblicas são lindas São É muito legal É muito legal Eu curto pra caramba E fala Record A gente lembra de Mutantes Tá ligado Ali foi foda Ali foi foda Ali é triste Aqueles efeitos Especiais Meu amigo Eu leio A gente falou Que era licenciado Oficial Licenciado Oficial Não É meu Tá ligado É nosso A gente fica falando Cara Mas eu lembro que no Netflix Ainda não sei se tem ainda Mas eu lembro que teve reunião Do News Inside Que a gente fez em casa Que a gente ficou vendo Polícia 24 horas Nossa Nossa É verdade É verdade Tinha no Netflix Tinha no Netflix Tinha Chaves no Netflix também Um tempo atrás Né Chaves É do mundo inteiro agora É Tinha Tinha usurpadora no Netflix Tinha várias coisas boas Tinha Tinha Eu lembro Tinha Nossa E aí de jogo também Testei o OnLive Que era o serviço Que nasceu depois Você testou o OnLive? Testei Você é louco O OnLive era muito louco Porque Podcast 1 ou 2 A gente falou de OnLive Sim Depois do piloto É lá A gente falou de OnLive Não foi esse que a Sony comprou E virou o PSN? Não foi o OnLive? Foi Foi Não Já tinha o Now E ela comprou Mas o OnLive A Sony É A Sony Fagocitou É Mas ela não pegou Pra transformar em Now O Now já existia dela Porque o Now existia em 2007 Ela completou É por isso que eu fico puto Que a Google anunciou Estádio lá Revolução Porra Em 2009 A gente tava falando disso Sim Eu testei o Now Em 2015 Quando eu fui pra Nova York Minha amiga comprou um Vita TV lá Eu peguei Uma assinatura lá De Acho que era 15 dias Acho que era 10 dólares Pra usar o Now Cara, hein? Que decepção Você Vita TV, cara Tá Tá aqui em algum lugar Nossa Vou decepção Ele olhou Ele olhou pra uma planta Ali no fundo Uma planta Que tava falhando ainda Tava virando outra coisa Atrás do vaso de planta Mas eu tô com preguiça De chegar até lá Eu também testei O... Eu tenho hoje, né? O serviço da Game Pass O serviço do Nintendo Switch Online Que ali de streaming A única coisa que tem São jogos de NES e Super NES Pro Switch Fraco, né? Bem fraco, né? É Aumentou o preço Mês a mês Eles vão aumentando O conteúdo também Eles não tiram nada Do catálogo Diferente da Game Pass Eu sou Eu sou meio contra a Nintendo Porque a Nintendo Não valoriza A comunidade brasileira Não, não é brasileira É do mundo inteiro, cara Do mundo inteiro Você não pode fazer uma fanart Você não pode fazer uma festa Com um homem de Pokémon Você não pode fazer Um bombeira, né, cara Bombeira Conservador demais, cara Pelo amor de Deus Você pega aí, por exemplo O remaster dos três jogos do Mario O 3D All-Stars Eles falaram que iam vender Tipo, era absurdamente caro Pra jogos Três jogos emulados Ainda é É Não, vai ser isso aí Porque eles vão vender Até agora, Márcio Que semana que vem Acaba Não vão vender mais Ridículo Não dá pra entender, cara Essas atitudes dela Da Nintendo Eu não acredito Que vocês estão falando mal De uma empresa Que dá punch-out de graça Eu não acredito De graça não, né? Pra uma assinatura anual Desculpa De 180 reais É, é como o Benão falou Aumenta o catálogo Aumenta o preço Aumenta o catálogo Aumenta o preço Não, é mais caro Que a Plus, cara Eu não entendo O meu Switch eu nem sei Porque, tipo, eu comprei o Pokémon Não comprei a DLC Porque ainda não tenho dinheiro Mas Eu sei Que vai vencer Minha assinatura Porque o grupo de compra Que eu tenho de assinatura Que pode ter o pacote família lá Que são, acho que Seis, oito pessoas Não sei Eles me falam Ó, venceu Dá 20 reais É isso que eu sei Porque nem jogo eu olho Tão caro que é o jogo do Switch A Nintendo é a única empresa Do mundo que eu conheço Que faz DLC de hardware É Cara, ó Deixa eu fazer uma Deixa eu desabafar O meu Switch O meu primeiro Switch Bricou Atualizando o original Que isso, cara Os meus dois Joy-Cons Estão com Drift Ah, não O meu Switch Não, não Aí não vale Aí não vale É o mundo inteiro E o meu Eu peguei na pré-venda O meu Joy-Con esquerdo Ele perde sinal também Porque é mal colocado O sensor lá Pode falar Tá faltando o Phil Spencer Na Nintendo, né, cara É Tá faltando o Phil Spencer O cara ganhou dinheiro Por caralho Mesmo assim Foda-se O meu medo é O dia que isso acontecer Que chegar um Phil Spencer Na Nintendo A galera da Yakuza Manda matar ele É esse meu medo Qual foi o jogo Do Super Nintendo Que entrou no catálogo De graça Do Switch Esse mês Novo Vou pegar aqui De cabeça Eu não sei Ah, deve ser um jogão Deve ser tipo Vigilante 3 Eu sei que eu comprei Scott Peary Remastered Já tá valendo a pena Você já tinha do Play 3, não tinha? Já, mas eu perdi, né? Mas como funciona o Remastered No jogo que tem gráfico retrô? Então É assim O Remastered Perdeu O Remastered No jogo que tem No Play 4 No Play 5 Da mesma forma O cara faz Remastered de jogo De 3 anos É a mesma coisa Não, não Mas a ideia do negócio É ter o gráfico Que é tipo Do Super Nintendo Como é que você faz O Remastered disso? Ué, o cara tem Dois pixels a mais Donkey Kong Country 3 Donkey Kong Country 2 O melhor do Donkey Kong É o 3 E se eu fiz É diferente Tá errado Doomsday Warrior Psycho Dream Tá, aí você pega o serviço R$175 Aumentaram o preço agora Aumentaram 30 conto Aí você tem Sei lá Donkey Kong 2 Final Fantasy 7 Tá ligado lá O que você me fala Da questão do Virtual Console Que você já comprou uma vez Pra jogar ele No seu Wii Você vai comprar de novo Pra jogar no seu 3DS Você vai comprar de novo Pra jogar no seu Switch Mas o Sony faz isso também, cara Você tem jogo de PS3 e PS2 E não pode usar Tá ligado? Você tem que comprar de novo É mal japonês Então, é isso? Aparentemente Não, mas eu tenho uma coisa Pra quem compra jogo Do Virtual Console No Wii U, né Trouxa É isso Eu vou morrer com o videogame É Eu vou com o meu aqui No Switch A última vez que eu joguei Nintendo Foi o Super Nintendo Muito tempo atrás Que foi o Donkey Kong 3 Mario e só Porque é muito caro, gente Credo, é absurdo Não é Eu estava em uma live há pouco O nosso amigo falou Ah, paguei R$200 e pouco No jogo Senhor amado Cara, eu recebo Meirem de loja De jogo Vem lá R$8 de R$50 Caralho É um absurdo Muito absurdo É muito absurdo Eu queria, mas Não tem condição Pior que tem gente que compra, né É isso É porque não tem outra opção É, né Dá, olha Tem gente que compra Né, Dá, olha Hã? Hã? Tem gente que compra Tipo você, Dá Hã? 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 Olha, ele nunca se importou Com o preço das coisas Isso é fato Eu vejo jogos Eu fico apaixonada Porque assim É um tipo de gráfico Que eu curto É um tipo de jogo Que eu curto Que nem eu jogava Super Nintendo Na época Com a minha mãe E tudo E eu acho muito da hora Mas não dá Não dá Cara, tem coisa Que é honra, né Tipo, olha isso aqui Eu não comprei O DLC do Pokémon Por quê? Tá caro É isso É isso Eu tenho uma estratégia Eu vou comprando Em superstações A perda de vista Meu Play 5 Tá com marca Aqui de 2026 Lá eu termino De pagar E vejo que eu compro Nem por aí E tô esperando Chegar Bom, Dália Vamos dar Aquela Vamos porque Vamos porque Eu já esqueci Que eu tava falando Ninguém se importa Com o Dália O Dália Virou outro assunto Vai Dália Bom A gente já falou Então aqui Da questão dos serviços O que que a gente Já escuta, né O que que a gente Utiliza Dos serviços, né E agora a gente Vai falar sobre Cadê aqui a pauta A influência, né Que a gente Como Como Twiteiros Twitizeiros, né Causamos Pra buscar Algo novo Como que a gente Olha Pra esse tipo De serviço Que Vem sendo Tão gourmetizado Pra gente As pessoas Que tão expandindo A plataforma E também Alguma sugestão Ou dica Pra quem tem interesse Em começar Tem um público Tão jovem Que acompanha a gente No dia a dia Que sugestões Que vocês Podem compartilhar Com eles Pra irem Agregando Pro canal Vamos fazer Invertido Agora Amido Se você quiser Começar A gente faz Discoesta Bom No caso É Meu Tem que Ter respeito Porque às vezes O pessoal Simplesmente Ah Tô aqui na Twitch Chega um pessoal Aleatório Já na Desespeito Do caramba Quem já viu isso Eu não Não É a vantagem De ser minúsculo Nunca terminé Assistindo as minhas Transcrições Graças a Deus Eu já assisti Umas duas vezes Você dá olho Ele nunca comentou nada Ficou sempre no mudo Mas Desesperem com o sentido Fala No caso O pessoal Chegando Só porque Uma Fazendo Stream Começa a xingar Ela Entendeu Sim Isso E a Twitch Sempre tem Por exemplo A Twitch fala Não pode Fazer stream Sem camisa Quantas pessoas Você vê Sem camisa Uma galera E Se a gente Que é pequeno Faz isso Amanhã A gente vai logar Deus conta Não é Pelo menos É essa parte Que eu penso Que ainda tem Muito defeito O grande Tem muita vantagem Fora da regra Mesmo que ele Não esteja Sabendo E o pequeno Ele tem Ele está até Fora da regra Abaixo dela Mas o grande Gera muito recurso Também Para a plataforma Amigo Desculpa te incomodar É o cara Que está me atrapalhando Seriamente Você não pode Centralizar na câmera Não amigo Caramba Diretor Eu estou vendo O perfil Do lado Aqui Está me dando Meus nervos Centraliza Por favor Pronto Está centralizado Já Valeu Mas para trás Quem fale Nem direto Está o fundinho Da câmera É É o fundinho Da câmera Cara Eu vou falar O seguinte Sendo bem breve Eu não tenho Um público cativo Eu também não estou Ultimamente fazendo Transmissão Faz os meses Que eu não faço Mas eu acho Que assim Acho que a Twitch É uma plataforma Em evolução Ela não é um ponto final Eu acho que ela Precisa abrir Uma forma De começar A aceitar Feedback De principalmente Quem produz E quem utiliza O dia a dia dela É um trabalho Para ela Ela ultimamente Abriu Um negócio Chama Twitch RPG Não é um jogo Twitch RPG É o que? As pessoas Vão receber Pesquisas De melhor Conteúl Seja o que for Você ganha bits Por isso E Você ajuda A melhorar A plataforma Fora tem Tipo um forãozinho Por fora Você coloca A PSN tinha Isso Não tem mais Você dá a sua opinião O pessoal comenta E você começa a votar E os mais votados Se for interessante Eles sobem Pela plataforma Que a Twitch Aliás Mensalmente tem Duas ou três melhoras Eles sempre Estão mostrando Algo que o YouTube Não tem O YouTube Nunca fala Ah não Mas o YouTube Ah assistir live No YouTube É horrível A pior experiência Que tem Sim Só o Facebook Ganha mesmo Porque o Facebook É um horrível É uma das coisas Que não pode falar nada É Se não Ele já vem Com um martelinho Você não pode nem Por música Direito Porque ele já Começa a vir Com a marreta De direito autoral Tomando vídeo Mesmo que não seja Exatamente a mesma música Você não pode questionar O Deus do YouTube Também O que ele falou É lei Se você no YouTube Falavam Se você dissesse o nome Da Twitch No YouTube Já recebia Strike Então assim Eu acho que é uma coisa Que a Twitch Precisa fazer Com mais Atenção É dar ouvido Para o público Que gera conteúdo Para ela E o conteúdo Que consome Ela É importante Eu acho que Para quem está assistindo Falta um pouco de noção Porque às vezes Você está vendo Um jogo que você gosta Que você não comprou ainda Você se identifica E a gente tem A cultura de fazer As rides Para outra pessoa Quando a gente Termina a transmissão E às vezes A gente não percebe Que a outra pessoa Está com um público Diferente Eu gosto muito De jogar jogos Que é mais Com o público Mais novo Eu gosto de jogar Pokémon Eu gosto de jogar Lego E às vezes Eu vou fazer Raid Eu não estou percebendo Que às vezes O cara está fazendo Transmissão Do Dead by Daylight Meu público Não é casado Então às vezes Pode acontecer Que um pouco Da agressividade Também venha Dessa questão Da diferença de impacto De quem está jogando Com quem está chegando A Twitch Poderia dar Uma melhorada Nisso Dando alguns Direcionamentos Para esse tipo De serviço Que ela mesmo Oferta da Raid E terceiro Eu acho que é Muito bom A gente Nesse espírito Que a gente tem De podcast De dar nossa opinião De passar um tempinho É vocês que estão Assistindo a gente Galera Deem feedback Manda e-mail lá Para podcast Robonewseside.org Fala o que vocês Estão achando É um estímulo Para a gente Continuar fazendo Porque quem Produz conteúdo É o que eu falei Eu não Dificilmente tem gente Me acompanhando ao vivo Mas eu não deixo de fazer Porque é uma coisa Que eu amo fazer Eu gosto de videogame Eu amo videogame Eu amo filme Eu gosto de dar minha opinião Eu gosto de ser enxerido E eu faço porque eu gosto Quando tem alguém Que dá um retorno Falando Cara, putz Não tinha visto Gostei Não gostei Putz, você podia melhorar isso Me dá condições De melhorar para o próximo É uma ferramenta Eu gosto tanto Que assim Eu quero que isso aqui Seja o meu Eu vejo que por exemplo O Seven E o Deco Você já vive Da stream Ou não Ainda não 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 Tipo assim Ajuda a pagar Umas contas É, exatamente Exatamente O Benão também Mas que também Tranta depois Certo? Não, eu tenho meu emprego De stream Eu definitivamente Não vivo Eu não ganho Praticamente nada Fazendo live Com o canal Como o canal Já é um pouco grande Eu até consigo tirar um pouco Que me ajuda também A pagar um pouco As contas E ajuda um pouco Mas eu ainda não estou No ponto de largar meu emprego Sim, é Meu, mas Às vezes eu tenho Uma angústia tão forte Que às vezes eu Com a ideia na cabeça Falando Mano, eu não vou conseguir Acaba faltando Para fazer o barato Porque eu quero muito Eu sei que é ruim Mas tipo Caralho Chega um negócio Preciso fazer Preciso fazer Preciso fazer Preciso fazer É Acaba entrando numa situação Que não é saudável Para você que é creador De conteúdo E nem Mesmo que o público Te acompanha Ele acaba percebendo Que não está legal E aí Ele não vai Chegar num ponto desse Ele não vai te falar Putz, não gostei Ele simplesmente vai Deixar de seguir o canal E você vai perdendo o número Vai desinflando Vai perdendo a sua base Então assim Eu acho que Para quem está começando agora A primeira dica Não faça isso pensando Que vai fazer dinheiro Se você gosta É o que eu sempre falo É o que eu sempre falo também Se você gosta Faça Continue Insista Não deixa que Números te impactem Ao contrário Procure aprender com eles Entenda o que é Algoritmo de busca Entenda o que é Parcerias Como você pode fazer Para deixar O teu conteúdo Disponível Para mais pessoas E também Como você pode fazer Para melhorar o seu conteúdo Uma coisa Muito imbecil E que ninguém procura hoje É uma fono A gente trabalha Com comunicação A aula de fonoaudióloga Como fazer milagre Sabe? É uma coisa simples É dicção É falar Já ajuda bastante Outra coisa Linguagem direta Não fica Dando volta Em torno do parafuso Seja direto Seja sincero O público vai É mais preciso Aprender isso Eu dou muita volta 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 E Especi Pois é Acontece E são coisas Que a gente pode Aqui na lata Passar para quem Está começando agora E gente Não tenham medo Desafio todo mundo enfrenta A gente cada dia Aqui é um leão Que a gente arrebenta Para conseguir continuar lutando Se não fosse o podcast Eu estaria agora Num hiato De pelo menos Seis meses de streaming O podcast Me estimula E é uma vez por mês só Por enquanto Quem sabe no futuro É É o que eu posso Compartilhar galera Se quiserem Acrescentar Eu acho que não Porque a gente Trabalha aqui Apesar de ser Num fundo parecido A gente trata De assuntos diferentes Às vezes a gente Tem algum direcionamento Para um público Que acompanha a gente É Que nem no No chat aí O Requejão Nosso Mod Também Nosso programador Grande amigo aí Fala Eu que sou músico Estou sem tocar Bom A gente está Na Twitch A Twitch tem A parte de música Tá E você pode Entrar na parte de música A vontade Tem muita gente Com a parte de música Tá E para você fazer Uma rede legal Tem onde eu conheci Aqui ó Esse casal lindo Aqui ó Conheci O Deco Também Eu acho O Deco Que eu também Conheci lá Pelo Nildos Né E que foi A Streamholics Cara A Streamholics É muito legal É Eu conheci Muita gente Daí foi Indo 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 Daí foi Conhecer Mais gente Mais gente É muito legal E também tem A gente Na parte de música Na Streamholics E eles Usam a network Né Sim Exatamente Para fazer Rude Que nem A editora Do podcast Eu ia Eu ia pegar lá Só que do nada Eu acabei conhecendo Quem eu já conhecia Que é a Má Ela Já Iam fazer várias coisas Daí eu falava Eu edito Sério Vamos lá Tanto que O episódio 146 Vai sair hoje Hoje Ainda tem Que dar um ajuste A gente está gravando Um 4x7 Que já vai sair E a ideia é essa Agora ficar Sai um grava Sai um grava Sai um grava Sai um grava Já deixo Deixar minhas desculpas Para ela aqui Porque não é fácil Não Exato Bom Para finalizar Finalizar mesmo Para liberar o pessoal Aqui dia da tarde Desculpa Os profissionais Não vão dar As dicas aí Ninguém tem nada A acrescentar A gente vai pegar A ideia A galera está Em fundo Clóssimo LED roxo As pessoas Compartem o microfone Só para entender Qual que é o objetivo Dessa parte Aqui A ideia é o seguinte A gente é gerador De conteúdo Praticamente Da Twitch Então A questão é Como é a nossa visão Que a Twitch Pode Aproveitar Para junto da gente Criar algo novo E que dica Que você dá Para o pessoal Que está começando Hoje no mundo Dos streams Com a sua experiência Que você pode agregar Para inspirar eles Exagerar em material Bom O que eu vejo É o seguinte A segunda tentativa Que eu tenho aqui Na Twitch De fazer live A primeira Não deu muito certo Essa segunda Aqui eu estou sendo Um pouquinho Pouca coisa Um pouco mais bem sucedida Até por causa do canal Que eu puxo Muita coisa do canal Para cá Não que as coisas Estejam dando muito certo Até porque eu Não tenho renda zero Aqui praticamente Com a Twitch Mas Eu acho que a plataforma Ela é muito agressiva Para quem está começando Eu acho que ela Não tem nenhum recurso Que ajude A botar Sei lá Recomendar Algum canal Que está começando Alguma coisa De alguma forma Não Você abre ali É só os caras grandes Agora mesmo Estou olhando aqui do lado Só tem cara com Milhares de pessoas Assistindo live E tal Ele não recomenda Ninguém que é pequeno Então é muito agressiva E isso acaba desestimulando E Não tem Não tem caminho fácil Não tem caminho fácil É É um dia após o outro Tentando E fazendo Por mais que seja difícil E Cansativo Cansativo E você vai desanimar Você vai É um teste de ferro Cara Tipo Não é para qualquer um Infelizmente Tá ligado Realmente você tem que ser perseverante Tem gente que vai desanimar E vai largar E é complicado Foi o que eu falei A segunda tentativa Na primeira Para mim era muito desanimante Eu fazia live no YouTube Lá para mim Eu tinha um certo público Só que eu queria tirar a live de lá De qualquer jeito Não queria misturar canal Vídeo com live E o pessoal falava Ah mas pô É Eu não vou acompanhar Eu não gosto da Twitch A conexão não é boa E tal Esse é um outro problema De ele não liberar As resoluções menores Para todo mundo E É meio que aleatório Você tem que ficar começando a live E Várias vezes até liberar a resolução Eu acho que isso é uma falha grave Muito grave Que acaba afastando muita gente De assistir E Mas enfim É difícil E O único conselho que eu dou Cara É seja perseverante Tenta fazer amizades Só que não seja aquele cara Desesperado chato Fica indo na live De outras pessoas Para ficar divulgando Cara Isso é extremamente Desagradável Você falou tudo Cara Você falou tudo Mano É muito chato E Atrapalha Quem está lá Fazendo a live O cara está no mesmo corre Que você Está na mesma situação Só que o cara Não faz isso E o cara está lá Tentando E Dá a impressão Que você está tentando Pegar o público do cara Mandar para o seu É muito chato É muito desagradável Não E outro Quem está te assistindo Não vai assistir ele Pode ter certeza Entendeu Não vai Não vai Faça uma ride Mesmo que você tenha lá Três pessoas Faz uma ride Para o canal de alguém Que seja menor Igual você Vai lá Faça uma amizade Troca ideia Interaja Tá ligado Tenta fazer uma network Isso é bacana Tá ligado A plataforma tem recursos Muito bons aqui na Twitch Para fazer isso Coisas que não tem outras Então usar bem Esses recursos aí E tal E perseverança E paciência É Uma dica a mais Que a gente pode dar Além de tudo isso Que vocês falaram já É tipo assim Se é uma coisa Que você gosta Tipo se divirta Entendeu Não adianta Tu começar Uma live E tipo Tu ficar bolado Com o view O tempo todo Sabe Especialmente Se tu começou agora Eu vejo muita gente Que acaba Não posso falar Inspirar Mas ver a gente Fazendo live E comentar Vou começar a fazer também A gente dá O nosso suporte Inclusive Um dos nossos objetivos É sempre ajudar O pessoal A conseguir o afiliado Que pra mim é o mínimo Assim sabe Tipo o pessoal Chegou agora Tipo quer fazer Beleza A gente vai lá E ajuda você A chegar no afiliado A gente tá sempre Esses dias aí Inclusive a gente fez Uma rádio com o canal Que o cara Tava ainda Um cardiente lá Pra chegar no afiliado Só que cada vez Que alguém seguia Explamava o zumbi Do Minecraft A gente chegou lá E a gente falou Vamos fazer uma Vamos fazer uma coisa De gravar Começou todo mundo Seguir O cara é meio af Né? Ele morreu Mas ele ficou Muito feliz Sabe? Tipo E é isso Tipo Usar Como uma forma De Claro É um trabalho Eu levo a sério Sabe? Tipo Todos os projetos Todas as coisas Que a gente faz Se eu não tô em live A gente tá pensando Em fazer coisas Nunca para Mas assim Se divirta Se você ficar Muito focado Em número Você vai acabar Se frustrando Porque A Twitch vai Bugar alguma coisa Dos lurks Ou vai ser um dia Que ninguém tá afim De assistir Aí vai atendendo gente Sabe? É trabalho de formiguinha Você tem que ir De pouco em pouco Exatamente Não se julgar Sabe? Na live dos outros Não ser indelicado Não ficar, sabe? Tipo Contando o número Pro cara Ah, o cara Tá com 15 pessoas Eu acho isso horrível Também Agora caiu pra 11 pessoas Tu fica Pra quê? Sabe? Parece o relógio Que fala do Silvio Santos Sabe? Sabe como é que eu chamo Esse cara? Fiscal de live Cara Já é 8 horas Vai fechar não? Meu bicho Relaxa Curte Mas já são 8 e meia E se eu quiser Até meia noite Se eu quiser Eu não dormir Porra Curte cara Vai até que horas É Vai até que horas Eu vivo também Mesmo se tiver Tendo live 24 horas Com o cronômetro Vai até que horas Aí tipo Se divertir mesmo Claro A gente acaba Se focando em número Porque se a gente quer Ter alguma forma De rendimento A gente Funciona assim Infelizmente É métrica Então a gente vai Ficar chateado É normal Se a gente chateado É normal Ficar frustrado Se uma live Não dá certo Mas assim O objetivo principal É pra você se divertir Se pra cá Chega o momento Que você não está Se divertindo Para Analisa Ver o que você pode melhorar Ver se é uma questão De jogo Porque às vezes Alguns jogos Já estão muito saturados E pra quem está começando Agora é complicado Prazer É difícil Pra uma pessoa Que não Pra quem está começando Sabe Tipo assim Eu digo realmente No começo Ali no primeiro mês Tenta talvez Trazer alguma coisa Multiplayer Que daí chama a atenção De algum público Vai ter gente chata Vai ter gente Xingando Vai ter gente Nós que somos dois Já teve muita gente Vai ter gente Xingando assim Do nada Só porque Sei lá A gente tem um contador De ban Que já passou De uns 400 De pessoas Que estão Eu e ela A pessoa chega Direcionando um insulto Pra ela Que é mulher E ah Por que essa isso Tá aí do seu lado E quem é essa isso Que tá aí do seu lado Não dá nem oi Não dá nem oi Não, esse dia Ontem Eu acho Ontem Alguém chegou Gordo Eu, ok Eu sou E daí Tipo Eu acho que eu estou Me sentindo ofendida Aí baniram ele Aí chegou alguém E colocou Magro Aí foram lá E baniram também Aí os nossos moderadores Já estão assim Ó Estão uns sanguinhos Já vamos lá E pane Vou falar Isso aí Isso aí é gente Que fica o dia inteiro Eu sei o que fazer Caçando pessoas Pra tirar do sério Porque às vezes A pessoa Não consegue Ser igual Ou ter o mesmo carisma Ou não ter um canal Bem sucedido O cara fica com inveja Vai lá perturbar você Tirar você do sério E aí que você tem Que ter cabeça Exatamente Cabe de ignorar Muito bom ignorar Às vezes o cara Ignora O cara Sabe como um jato É Exatamente Mas é isso E lidando aos poucos Com esses Contratempos Que vai aparecendo E como vocês já falaram Ter a persistência De Se você realmente Quer seguir nisso Vai ter momentos bons Você vai ter momentos ruins Você tem que ver Se vale a pena Pra você seguir E se vale a pena Fique em volta De pessoas Que vão te ajudar Entrem em comunidades Se interagem Nas redes sociais Porque daí Você vai conhecer Outras pessoas Que tem gostos Similares Que gostam de jogos Começa a criar A sua própria rede O Luê, N7, Deco Venão, Limpe E Amido Vocês hoje Consideram que Pra começar A ter um Canal de streaming Uma pessoa Precisa gastar dinheiro Com equipamento pesado Com jogo de ponta Que é o que vai Que é o que vai segurar Cara, eu acho que o microfone É o principal Até nós devemos Eu ia falar isso Não é? Eu ia falar isso Pelo menos o microfone Cara Pelo menos o microfone Comece com Gaste o microfone Fica sem webcam No primeiro mês Segundo mês E depois bota um microfone Em uma webcam Eu acho Que coisa mais chata Do entrar na live E tá aquela chiadeira Gente gritando no fundo Não, bicho Não dá, mano Eu acho Eu acho que Não, desculpa Não, pode falar Não, é que assim Eu acho que Nem todo mundo consegue Comprar um microfone bom Tipo um condensador E tal Que é caro Então você Ah, pô Acordou Eu falei Pô, acho que eu vou abrir um canal Vai lá e compra o microfone Aí tenta fazer Faz um mês E não consegue ter um resultado E se frustra É complicado Cara Não dá pra É uma sugestão Que a gente acha Porque a gente tá nesse meio Muito tempo Realmente é complicado Você não ter o som Bacana Mas não É difícil de você sugerir isso Pra alguém que tá começando Tá ligado Mas É difícil O que eu acho O que eu acho O que eu acho é o seguinte Por que que eu pergunto Desculpa, pode falar Não, que por exemplo Você pode fazer Como a gente fez A gente não tinha um microfone Tão bom Quando a gente começou A gente fazia com isso aqui Mas a gente A gente fazia com isso aqui Falando nisso Só que o que a gente fez A gente fez Uma Não é vaquinha É Meta do canal É uma opção também É Você coloca Procura ali Um microfone Que seja Que seja um Que vai dar uma qualidade legal Mas também não precisa ser o melhor Nossa, até hoje Foi um básico ali Que a gente achou E a gente fez uma meta Aí a gente deixou lá a meta Quem podia ajudar Ajudava E foi assim que a gente Conseguiu bater a primeira meta E tipo A gente mesmo não teve que gastar Então por um tempo O pessoal aguentou ali Um microfone mais ou menos Mas depois Graças a eles Ao pessoal que ajudou Sabe E ainda tem toda essa questão Da gratidão De a gente mostrar a gente A gente tá conseguindo Fazer uma live legal agora Tocando do apoio Você conseguiu A gente fez parte da comunidade Digamos assim Quando Exato Da vitória Digamos Da conquista Da comunidade Eles conseguem Se sentir mais parte Daquilo Tipo Aí eu achei O outro Na cadeira Consegui dar uma ajudada Consegui indicar E tudo mais E eles ficam felizes Com você crescendo Melhorando E falam Caraca Olha Eu cheguei aqui Era assim Olha como é que tá hoje Poxa É legal demais Isso aí é gostoso É prazeroso Que nem eu sou Eu me acho privilegiado Por ser bem Bem pequenininho Já ter afiliado E o pessoal No chat Lá no Telegram Sempre tá apoiando A gente vai conseguir Pagar o servidor anual Com a Twitch Vai conseguir pagar A editora do podcast Pela primeira vez Com a Twitch Eu não tô querendo Ah vou fazer dinheiro Não Vou fazer conteúdo E o que vier Eu mando de volta Exato O que eu queria deixar aqui É uma visão Que a Luene deixou bem clara Você não precisa começar Com um vasto equipamento Com internet super rápida Ou já mirando Pra fazer stream ao vivo Com interação Interativo Começa do pequeno Pensa em fazer Cenas de full play Às vezes não precisa de câmera Não precisa de microfone Só da pessoa ver Que você tá jogando Que você tá se dedicando Pra aquilo Se você conseguir Interagir com o chat Se você não tiver câmera Mas teclado e mouse Praticamente todo mundo Hoje consegue responder E vai se planejando Coloca como meta Vai fazendo uma escala Em cima dos seus ganhos Então define a primeira meta Alcançou Reverte pro canal Que nem o Amido falou Monta a segunda E vai olhando O Amido tinha colocado Uma meta uns meses atrás De liberar uma webcam Pra ele Lembra Amido? Sim Já um ano Streamando Ninguém me conhecia Ninguém me conhecia No próprio Eni Só que conhecia Quem me deu pessoalmente Eu acho Foi a TIR Foi Meu Eu acho que só a TIR Me conhecia realmente Ao Google A ESP Foi o pessoal mais antigo Do Na época do fórum Do Newsestrade mesmo Então assim Comecem do começo Não achem que já vão começar Com milhares de inscritos Tudo tem um começo Tudo tem sua evolução E se a gente puder ajudar Influenciar vocês De alguma forma Pelo menos eu acho que Todo mundo aqui Tem a mesma visão A gente vai ficar muito feliz Em poder compartilhar Um pouquinho do que a gente Tem de experiência Por menor que seja Por exemplo O meu canal pessoal De games Que acho que hoje Deve ter 15 pessoas assinadas Já vai seis meses Que eu não faço stream nenhum Eu sou assinante Do seu canal Obrigado Pra vocês aqui Que já tenham Uma boa base A gente já tem Muito entrosamento Vocês já são pessoas Que o pessoal Do assunto Já conhece A gente vai ajudar Da melhor forma Que a gente puder Deixa eu dar uma opinião Minha de fora Porque eu definitivamente Não sou produtor de conteúdo Eu venho aqui Gravo podcast Quando vocês me chamam E não consumo muito Conteúdo de gamer Eu sou chato Eu sou velho Eu não tenho muita paciência Pega um BRS Cadu Que faz lá pra criança Fica Oi galerinha Ai tô com medo Tô correndo Cara eu não tenho paciência E não tô julgando É que eu não tenho paciência Mas eu acho que hoje As pessoas E principalmente a molecada Eu tô tiozão falando Já tô velho A gente sabe que As pessoas que acompanham Até o público Do News Insight Acaba sendo um pouco Mais jovem E cara A molecada hoje Enxerga stream É o que na minha época Era o jogador de futebol Hoje a molecada Todo mundo quer ser streaming Todo mundo quer ser famoso Todo mundo quer crescer Só que cara Não é todo mundo Que vai chegar lá E eu acho que é legal Você pensar no começo Que você tem que fazer aquilo Você tem que Entrar no mercado Eu falo qualquer profissão Você tem que entrar e ver Sentir a temperatura Então não enche Não chega Pô eu vejo vocês aí Puta câmera boa Chroma key Fundo bonito LED Pensando em quadramento E tal Cara isso é uma coisa Que você vai aprender com o tempo Ou você vai conquistar com o tempo Você tem que começar no terrão Você tem que ir lá fazer peneira Então começa fazendo como um hobby Não pense em número Cara vai aprendendo Vai arriscando Eu trabalho em outra área Mas por exemplo Eu mexo muito com o Excel Pô eu não sabia Eu não sabia Quando eu era criança Eu não sabia Para que servia o Excel Aí eu comecei a pegar uma planilha E falei Pô dá para automatizar Dá para fazer uma fórmula Hoje eu pego no Excel Tomo as fórmulas desse tamanho Que eu dou um control V Ela já calcula tudo que eu preciso Beleza cara Eu fui aprendendo com o tempo Então vai sentindo Faz isso como uma experiência Começa como um hobby Até para ver se você tem saco Para fazer aquilo Porque uma coisa é você sentar Você jogar Outra coisa é você ver os outros jogarem Outra coisa é você estar jogando Estar entretendo os outros Não é todo mundo que vai ter carisma Eu por exemplo Não quero ficar vendo outra pessoa jogando E as vezes a pessoa Não fala nada que agrega Prefiro eu pegar o jogo e jogar Entendeu Então as pessoas vão te seguir Vão te acompanhar Pelo que você produz O que você oferece E não tente ser como os outros A pessoa vai te seguir Pelo que você é As vezes você não tem A melhor qualidade As vezes você não tem O melhor equipamento Mas você tem um conteúdo legal Você fala umas coisas engraçadas Você pega umas coisas Eu estava jogando O jogo que o Que o Amido estava jogando Esses dias lá O Tear Away É que você tem que ficar Fazendo os desenhos lá Mano O que que eu Eu sozinho em casa Eu estava jogando O que que eu tinha que desenhar Eu desenhava piroca em tudo Não sei se Uma hora eu desenhei uma piroca Começou a nevar piroca Mano Eu ria Eu ria Eu ria sozinho E eu ficava pensando Mano Se tivesse alguém aqui do meu A gente ia dar muita risada Então assim Essas coisas Sabe Tipo É natural E você não precisa ficar A pessoa tem um chavão Então vou ficar usando o chavão Do jogo da pessoa Não cara Vai levando na sua Vai levando o seu papo Você tem que entender Que as pessoas estão lá Para ver você jogando É legal ver você jogando Mas o que você acrescenta E isso tem que pensar E cara Eu fiz publicidade Eu falei Mano Eu vou ser publicitário Eu entrei na faculdade E descobri que era uma bosta Não era nada que eu queria Eu peguei meu diploma E falei Nunca mais quero ver isso na vida Façam isso com o canal As vezes Vocês só gostam de jogar videogame As vezes vocês só gostam De assistir os outros Não é para você Essa profissão Essa carreira Se você quer levar isso como um Hogby para você Você se sente bem De sentar lá e gravar Por mais que ninguém goste Você quer fazer Faça mas entenda Que é um hobby Agora que vai vir números Que vai vir dinheiro Não vai vir Agora você tem que Se você quiser Se profissionaliza Procura uma fono Começa a pesquisar Como as outras pessoas falam Vê linguagem corporal Vê tudo Começa a enxergar um pouco Essas coisas Para você melhorar E aí sim Você tem um sucesso Aí no mundo Cara Eu estou falando Eles ficaram tristes Deu uma lição De moral Aqui de vida Eles ficaram tristes Saírem Então É aquela questão Respeitem os seus limites Nunca deixam Nenhum trabalho Vale Isso não é só para isso É para carreira Qualquer carreira Você vai começar Você não vai começar Com um gerente Você vai começar Com um assistente Vai virar um analista Vai virar um supervisor Vai virar um coordenador Aí você vai chegar Lá no cargo de gerente Aí você vai estar bom Então pensa que é assim Você vai começar Ganhando um salário mínimo Você não vai começar Ganhando 10 pau Acontece Acontece Exceção Você não vai ser o Neymar Mas se você já for O cara reserva Da ponte preta Tá bom já Tá ótimo Gastrite nenhuma Vale o esforço Lembrem-se Não vale Não só para avisar Eu caí Mas já voltei E ela Um pouquinho só E ela está sem o áudio dela Não está conseguindo ouvir Então Dá hora de fazer Só a finalização Do Enid E já fecha por hoje Desculpa Eu não entendi O que você falou É só fazer a finalização Do Enid E já fecha por hoje Fica o feedback aí Do microfone Que todo mundo falou Ninguém te entende Amido Tá vendo Eu ia falar Que tem como Dar uma tratada No microfone Tem filtros O velão vai entender Esse fone Sua voz Às vezes Saiu muito metalizada Robótica Já planeje Já planeje Para a próxima troca Então Colocar um mic Tá brincando Patrão É zoeirinha É brincar Bom pessoal Vamos agradecer Aqui então A todo mundo Que tem acompanhado A gente até agora Eu vou pedir então Que vocês deixem uma mensagem Se despeçam Do nosso querido público Por favor A gente tem um e-mail Que a gente recebeu Deixa eu contar a história Que eu não contei Para quem está curioso Do game vício Não estava curioso Tá bom Eu estou Vai Vai Essa história é muito boa Deixa eu contar para vocês Lá atrás O News Inside Ele sempre foi voltado Para homebrew Room hacking O nosso Nossa pira Nunca foi falar De notícia De game Essas coisas Sempre foi falar Desse mundo underground Tanto que o News Inside Começou com Jailbreak Jipod Eu acho Se eu não me engano E a gente sempre Trouxe essa viés E aí eu lembro Que o Play 3 Antigamente Era o console Mais seguro Ninguém nunca quebrou Segurança Não tinha pirataria Cara Ficou anos É Ficou anos Nessa Até que saiu Um jogo Deixando rodar Linux Em vez de rodar O sistema operacional próprio Então A Sony tinha de segurança É No começo sim Quem diria que você Só precisa do navegador Hoje em dia Hoje em dia Não Pra mim Aquele Aquele letter bomb Do Wii Cara Era coisa mágica Você punha o Mac Do bagulho E você Pum Salvou Você ligava o Wii Abria a carta Tá desbloqueado Oi É Não Quando você Só assoprava ele Não PSP Eu lembro quando saiu o primeiro Que era a bateria de Pandora Eu falava Mano Os caras hackeou Modificando a bateria Do bagulho Botei essa bateria Até hoje Era mágico Cara Aí Eu lembro que Quando saiu o primeiro Dongon Do Play 3 De desbloqueio Foi tipo Obra Ode É Só que Cara O tio ficava o dia inteiro Acompanhando a notícia E tal Mano Saiu a notícia O tio Já pegou aqueles Aqueles Termos técnicos Já entendeu tudo Pra mim É tudo grego Eu não sei nada De tecnologia Saiu aquele Pum Ele fez uma puta Matéria Fodida Falando Cara Foi o primeiro site Tanto que no Google Você jogava Cara O primeiro resultado Era nesse site A gente Tipo A galera pesquisando Que tinha saído no dia A notícia E a gente tinha um site Não queria expor o nome Que é o Game Vício Que a gente tem bastante carinho Por eles E o Game Vício Era um site até grande Bem visitado Só que mano Os caras Os caras não produziam Conteúdo Eles eram Ctrl C Ctrl V Na época Na época Era Kibá Os caras Kibavam O conteúdo Dos outros E cara Não deu outra Os negros Entrou no News Inside Copiou a notícia Colou no site deles Como se fosse matéria deles Ai A gente Legal Aí passou um tempo O site dos caras Recebendo muito mais visita Aí a gente Puto Aí o tio acompanhando Falou Ah mano E tinha algumas coisas Que vinha lá Que vinha do site deles Pra gente Eu não lembro exatamente Como o tio pegou Aí o tio entrou no site Uma hora Entrou e falou Caralho mano Tá exatamente o meu Os caras não mudou Uma vírgula Aí ele foi lá Começou a olhar Aí tinha uma imagem De um print Do código lá Cara ele descobriu Que o link O cara deu o Ctrl V E pegou o Ctrl V Do site dele Inclusive com a imagem Então a imagem Que tava no site Vinha do News Inside Do News Inside O cara nem salvou A imagem Pra colar no servidor dele Simplesmente pegou E deu o Ctrl V total Total Mano O que que a gente fez Que o Solid Lá com a alegria dele Simplesmente pegou A imagem Substituiu no servidor Só que ele substituiu o que Com dois travecos Se comendo Escrita Essa imagem Foi tirada Do News Inside Mano O cara abriu O site do GameVis Tinha dois travecão Se pegando Falando Essa imagem Foi roubada Cara O primeiro comentário Tira essa imagem Tem criança Não sei o que Ficou um tempinho online Aí a reportagem caiu Aí depois os caras repostaram E colocaram crédito Tá ligado Mas mano Você abriu o GameVis É um travecão Gente nossa Vai se ferram Mano Os caras nem crédito Genião Quem pegar a informação Pega mano Mas porra Não dá uma dessa Por causa disso Hoje tem proteção De Lint Pelo menos Com a imagem Sim O servidor é ilimitado Se os caras começarem A pegar O faz Bum Dá Ah o RealMuch 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 Tá aí RealMuch RealMuch Daquela época Sim É o nosso Sempre presente No Telegram Mais uma Pessoal falando Nada contra o Travecão É porque não era O público da reportagem O cancelamento Chegou O cancelamento Chegou Então é Só pra finalizar Também Falar aqui Do Nessuncia A gente tá online Há 14 anos Como o Lick falou Nossa Parte É sempre Falar essa parte De mais um Negral Ajeito dos consoles Né Porque futuramente Que nem o Renal também Fazendo uma coisa O PS3 Daqui um pouco Não vai ter mais PSN Tem jogo que só tá Na No digital Não você vai jogar ele Tem Tem que arranjar Uma forma de preservar Que é o que acontece Com o exemplo Isso A única forma De preservar Esse jogo É Você Destravando Não só destrave O pessoal Vai falar Ah não Priataria Não sei o que Meu Hoje Com o PS4 Com o Strav Você roda o Linux No Linux Você vai usar o Steam Que tem um negócio Chamado Proton Você joga praticamente Todos os jogos do Steam Que roda no Windows Então você tem o PC Caraca Pronto No Play 4 Né Sim No Play 4 E você põe Um teclado Mouse E pronto Tem PC Barra console E bom Né O hardware Bom A única coisa É que por enquanto O PS4 Tem muita Tem muita pesquisa Tem muita coisa Não tem muita Interessão no sistema Mas quem sabe Daqui a alguns anos Entendeu E quem vai falar Mais no TQ É o próprio Venão Que manja Muito de PS2 Até hoje Essa coisa é viva Certo Venão Eu acho que tá lá Tem que ter de última parte Que você falou Que o PS2 é vivo Até hoje Com certeza Ah cara Descobriram uma bomba Essa semana Deixa eu fazer Deixa eu fazer O que eu acho Que é importante Foi vendo Dois vídeos Do Venom Sobre a questão De Runhack Emulação de Play 2 Que me estimulou A pesquisar Sobre O Optical Drive Emulator De Play 2 Quem puder Entra lá no canal Dele depois E assiste Que o vídeo É muito bom Esse aí É que coloca o SD No lugarzinho Lá do Drive Ah eu vi Pro Play 2 Só que do Play 2 Ele tem Um esquema Diferente Que ele tem Várias opções Você pode rodar Do memory card Você pode rodar Da porta USB Dele E o que eu vi Do guia do Venom Era pela porta Do Ethernet Que ele fez Uma comparação Lá De a rede É Esse É um dos melhores Vídeos de Play 2 Que eu recomendo Vocês assistirem Ainda mais você Que tem seu Play 2 Que está encalhado Que você tem vontade De jogar E fica preocupado Com a questão De vida útil Do canhão É uma dica Espetacular Eu não tive Ainda chance De encontrar No Play 2 Meu primeiro Play 2 Está com HDzão Lata Com os jogos Aquele Aquele hack Que você mete Os jogos No HDzão E mete No adaptador De Ethernet Ele traz Esse aí Esse aí Não sei se vai dar pra ver Mas eu fiz no GameCube É, não dá pra ver Se o GameCube é uma planta No GameCube Eu Agora Ele é um sofá Agora ele é O GameCube O meu Pra eu fazer essas paradas Eu não modifiquei ele Eu uso o jogo original Do Smash Bros E rola um exploit Do Memory Card O exploitzinho Do Memory Card Eu usava Mas eu fiquei com medo Do canhão Porque tem alguns jogos Que ele já não lê Tá E um desses jogos Que ele parou de ler Foi o GameLoader Lá Da 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 Pelicanal É Tem pra você rodar Você tem que ter O loaderzinho dele O O Ocho Replay Lá Foi isso Foi o primeiro disso Que ele parou de ler Então aí eu pesquisei E achei Esse Esse Optical Drive Emulator Aí comprei De um gringo Que lançou Tipo Foi a segunda Segunda Fornada Que ele tem Customizado a placa Comprei no Ebay A peça 3D E só fui montar Muito simples Não precisou Fazer nenhum tipo de solda Porque eu sou Completamente Torto Que esse negócio Tá vendo curto Inclusive Se alguém Faz serviços Aí de Eletro Entra em contato Com nós Eu quero um Leitor de cartão Tem um Sunny Card Reader Que ele lê É um dispositivo Que você encaixa Os cartuchos Antigos clássicos E ele lê Save Lê ROM É feito com Aquelas PCBzinhas Antigas Eu tô louco Faz anos que eu tô A procura daquilo lá E não acho Um pronto Então se alguém Mexer com isso Dá um toque Que eu custeio Tá Se quiser ir fazer Um bico aí Durante a pandemia Entre em contato Com nós Bom Esse realmente É o News Inside Pra quem não Conhecia a ideia Do News Inside Essa A gente ainda Tem um projeto Que é o secundário Chamar Guias Inside Porque a ideia é Fazer o guia Dos consoles Tudo via Texto De forma Fácil de se entender Fácil de ler A gente tá quase Completando tudo Que é de Playstation Fácil da Shad Vita Tudo de Nintendo A gente já tem De Wii Breve DSi E depois vai fazer Faltar do Xbox Original Quem Tiver algum Desses consoles Pra testar Porque todos Os guias São testados No hardware Original A gente tá aceitando Aí A gente faz Uma parceria Quem estiver Interessado Aí O projeto É virar um GitHub Português PTB É isso aí Porque cara É assim Por mais que A gente sabe Que o público Aqui é pessoal Se mexe Mas muita gente Tem preguiça De compartilhar Conhecimento É importante Então traz aí Conteúdo Em português Porque tem Muita gente Que tem dificuldade De acompanhar Em outros idiomas As vezes até A gente pega Russo Essas coisas A gente fala Pô Ferrou É a mesma coisa Que a pessoa Não sabe ler inglês Então cara Traz isso Eu lembro que eu fiz Um guia Pro Wii Desbloqueio Do 4.1 Antes do Do nosso monstro Fazer os Rodar os Batizinhos lá Que fazia tudo Mas cara Era muito acessado Porque a gente tem público A gente tem pessoas Que estão interessadas E se a comunidade crescer Cara É show É show demais E ainda tem O pessoal Do Telegram Pra apoiar Também com dúvidas Se alguém tiver Se não entendeu Alguma dúvida Dos guias lá Pode também Entrar pra tirar dúvida Com a gente Tem sempre Várias dezenas De pessoas Onlines lá Fazendo vários Nadas Durante essa pandemia Abraço Pessoal do Telegram Do News Inside Amo vocês Não me banam Cuidado Pode fechar por hoje Vamos lá Vamos lá Pessoal Daqui uma mensagenzinha De despedida Então Ah Pera Pera Faltou o áudio Desculpa Tá do e-mail Que tinha comentado Que enviaram É Peraí Peraí Cadê o áudio Olha lá Ajeita o News Inside De produção Acontece Mais do que deveria Peraí Peraí Quanto os e-mails A gente teve essa semana É do News Inside Tá louco De novo De novo Eu acho que Eu não tô conseguindo Reproduzir o áudio Peraí Gente Na live Ouçam na live Por gentileza Quem quiser ouvir Porque eu acho que não vai Ouvir aqui no No Discord Tá Vai tá Sonda live Então é Do News Inside Mandou uma mensagem Faz o seguinte Avisa a gente Quando você disparar E quando terminar então Tá Vai disparar Agora Agora Olá meus queridos e minhas queridas Como tem passado essa última semana Espero que estejam bem A notícia de hoje É do balacobaco Olha meus queridos e minhas queridas Eles fizeram um dos melhores RPGs dos últimos anos Eles tem um grande impacto no oeste e no Japão Eles tem um grande público no mercado de PCs Eles também estão abertos para trabalhar com editorias ocidentais Como a Activision no Sekiro E adicionar um novo RPG para um software A passagem do jogo no primeiro dia seria incrível E poderia abrir mais parcerias É de botar para quebrar Um jogo difícil ao estilo Demon's Souls Tematizado no futuro Podemos dizer que seria o Demon's Souls da Microsoft Exclusivo do Windows 10 e Xbox Series Por hoje é só meus queridos Espero vocês em breve Ainda também temos alguns convidados Tenho um recado para vocês Seven e Luene Que casal fofinho Dá vontade de abraçar Vocês continuem bem em sua jornada atual Vocês estão muito no caminho certo E vocês vão conseguir Eu acredito Venão É um bom rapaz Há anos dá duro no mesmo ramo do News Inside Estou de olho em você meu querido Deco Maia Garoto Você é simpatia em pessoa É a felicidade reluzente E se um dia tiver Borocochô Lembre-se que você será a pessoa mais feliz da Twitch Com todo o meu apreço a vocês Jamais os esquecerei Fazem meu velho coração esquentar É Realmente Vocês ouviram aí A Dona Inside Ela chegou No outro pod Mas Ainda não saiu Mas ela está saindo Toda segunda-feira Ela tem Fazer um comentário A cara A cara do Venão De que porra é essa Deixa eu te explicar É que na verdade Eu não estava conseguindo ouvir Tá ligado Eu estava quase Xingando aqui Porque Ficava dois segundos de áudio Aí começava a carregar O play do negócio Falei Caralho Não consigo ouvir Eu não sei o que está acontecendo Você estava com um cara de Hã? Não É que eu não estava conseguindo ouvir Sério Eu não consegui ouvir pela live Tá ligado Nada Não Depois eu te mando Depois eu te mando Eu não consegui Eu estava puto aqui Falei Caralho Eu não consigo ouvir Vou perder o time do bagulho Eu pedi para o Amido avisar Porque eu também não estou ouvindo A mensagem que a Dona Inside mandou Você fez bem o Libras Deixar claro Você fez bem o Libras Mandar aqui um abração Um beijão para a Dona Inside É o segundo podcast nosso Que ela contribui Com alguma informação Que eu tenho certeza Que deve ser muito divertida Da outra vez foi Uma informação do Resident Evil Oito, né? Esse aqui eu não faço Mas eu quero saber O que ela falou Que eu gostei Da outra vez Que ela Ela falou Que tem um novo jogo sci-fi Da Microsoft E ninguém sabia disso aí Tanto que Não É Se filha para mim Me dá um panorama É porque eu não ouvi nada Eu te mando ver Não Eu te mando Na entrega no Twitter Você vai Não É o seguinte Ela Semana Foi semana passada Não Mês passado Mês passado Não A A Nintendo A Nintendo Direct Foi semana passada Foi Foi Um dia antes Da Nintendo Direct Ela falou Ela mandou para mim Um docx Com isso E no dia seguinte A Nintendo Confirmou Nintendo Direct Ela já confirmou Dois jogos Ela já confirmou Não sei o que E começou a sair Pô Não sei lá Se é alguém imitando Não quero saber Tá funcionando Então eu tô colocando Toda segunda-feira No site Esse é o momento News Insider É News Insider Realmente Tanto que Ela se chama De Insider Tá Quem for lá No site News Insider .org Tem a história Que ela Minha mãe mandou No primeiro pod Que vai sair Ainda Mas ela tá Na entrega No site Fofoca Da Insider E no final Ela deixou Uma mensagem Bem legal Aí Com os nossos convidados E já mandou Não dá pra mim Porque eu não ouvi Nunca conseguiu ouvir O player não carregava Eu não ouvi Também Mas é porque Eu não ouvi A mulher Eu sou A mulher Do que achou A gente Isso resume O podcast de hoje Stream é uma bosta Não assistam Ninguém E não assinem É isso Não funciona Resumo Eu gostava Que eu era só Netflix Muito bom Vamos fazer Despedida Então E a gente Encerra por hoje Quero aqui Agradecer A presença Dos nossos Ilustres convidados Por favor Gente Desculpem Qualquer brincadeira E sim Se a vontade Pra voltar E participar Eu nunca peço Desculpa por isso Gente Se eu Paciência Mas eu só tô falando Pros convidados Você não é convidado Meu caro Contravelmente É obrigado Você tá pedindo Desculpa Eu não Abraço O bicho ali É filho do Azaghal Ou impressão minha É Exato Foi vacinado Foi vacinado Com óleo de rícino Isso mesmo É a mistura De Azaghal Com monarque Com graça E humilde Ainda por cima Bom Vou pedir então Venão Por favor Deixe uma mensagem De despedida Pro pessoal Não Agradecer O convite Gosto bastante Desse formato Bater um papo Assim Acho bem legal Acho bem legal A iniciativa De vocês E agradecer Agradecer o papo E também Todos os demais Convidados Foi bem legal Conhecer todos vocês Foi um prazer Muito grande E quem não me conhece Eu tenho um canal Aqui na Twitch Venom Games E tenho também Um canal lá no YouTube Que é o Hard Level Caso vocês não conheçam Quiserem dar uma passadinha lá É isso aí Mister Da Comaia Por favor Sua vez Cara Obrigadão Foi um prazer Uma honra demais Poder Conhecer a galera aí Como diz o Venom aí Conheci ele agora também Esse casal lindo Aqui do meu ladinho Aqui Aqui Fofo Casal fofo E os demais Membros aí Vocês aí Me receberam tão bem Então Obrigado pelo convite É uma honra Poder estar aqui Espero Ter ajudado também Na concessão desse podcast E cara E como Diz o nosso querido Venom lá Eu tenho um canal Aqui na Twitch também Que é o Barra Deco Maia Lives lá Extremamente Com muita positividade Gameplay lá É extremamente fundo Cara Baila lá A gente rola de tudo Conversa Bate papo Mas a gameplay É torta Viu É criminosa Boa A gente ganhou Lá no No É É Acontece cara Uma hora ganha Uma hora ganha Uma hora das vezes A gente perde Mas é isso aí Obrigadão pela presença E um excelente final de semana A todos vocês Valeu Muito obrigado Servem Luene Por favor Pois Primeiramente Queria agradecer também Toda essa oportunidade A gente O convite Agradeço bastante Mesmo pra gente Foi uma baita De uma honra A gente Pois Fou muito feliz mesmo Por esse convite Agradeço mesmo Também Agradeço também O pessoal Né O nossos seguidores Né Isso É O pessoal que vem A coisa da gente Sempre que dá São São os melhores Gente A gente tem a mania De cortar Um outro Quando fala A gente não faz Isso aqui Não A gente nunca faz isso Não Nunca fizemos É que o Amido Não está aqui Para contribuir Porque senão Ia ficar um ciclo Vicioso Pois Não Então E assim Pois Também agradeço Ter conhecido Conhecido vocês O Beco E todos vocês Também Exatamente O Venom O Bim Todos vocês O Amido já conhecia Você também O Dá óleo E Não E assim É Agradecer bastante Foi um papo bem gostoso Gostaram bastante Eu posso ter ficado Um pouquinho mais quietinho Porque Aqui já vai estar Um pouquinho mais tarde Mas Foi bem Bem bacana A gente Está com um problema Com o notebook Atualmente A gente está fazendo Uma live agora Com o notebook Antigo Então a gente usava Um notebook emprestado Para fazer a live Ele era bom Aí o que a gente está fazendo É meio Né Ele é Não é tão bom E a gente está limitando Um pouco assim Então a gente está fazendo Menos lives Apoie a vaquinha dele Apoie a vaquinha dele É de verão Obrigado Não é E é de fato O Mas assim Né Só para explicar Sete motinip Na Twitch Basicamente O nome Pinto M7 Ao contrário Sete motinip E É isso É isso A gente faz live Todos os dias Menos quarta-feira Quando o computador Está funcionando bem E live de variedade Focado também no público Na conversa Na conversa E Digo assim Dar um momento legal Para o grupo Para o nosso público No caso Um momento divertido Um momento assim Que eles podem se contrair E ver um jogo A gente não joga tão bem A gente fala Que é speed ruim Porque A gente demora Quinta Para terminar o jogo Mas A gente se diverte Então Exatamente Exatamente Faz speed walk Obrigado gente Limpeira por favor Sua vez Falou gente Prazer conhecer vocês Para vocês que não sabem Eu quase não sou membro Do News Inside Eu só apareço no podcast Não tem nem rede social Não tem nem Instagram Não tem nada Mas pode deixar Que eu vou deixar Um subzinho meu Da Prime No canal de cada um Conforme for virando Aí eu vou Deixar nos três Valeu a participação Prazer Vocês são Show de bola Tirando a mina Da óleo Foi da hora demais Gente Só para finalizar Vamos fazer uma Rede aqui Então se preparem A rede é Do Night Sun Que eu acho Que o Deco deve Conhecer O Night Sun Lá pelo Humildes Night Sun Night Sun Conhece Conhece Jogou O Night Sun Meu Deus Esqueci do cara Mega Man Só Dormi com ele Semana passada Esqueci aqui Gente Eu vou Chegar lá Falar O News Insider Vai te pegar Entendeu? Gente Então vamos lá Vamos lá Na rede Em três Dois Calma Vamos lá gente Calma 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 This rede Has been cancelled Tô vendo mesmo Não consigo nem mais Me despedir Galera Obrigadão aí Pela companhia Pela parceria Agradeço aqui Os convidados Por favor pessoal Sintam-se à vontade A participar de novo Meus arrobas Não tô E aí E aí